E no começo de tudo, um garoto observa a nevasca densa da janela do carro Nisso ele recebe uma mensagem de seu pai, informando que não poderá buscá-lo Portanto, o garoto deverá voltar sozinho para casa E ao andar um pouco mais, ele pede para o motorista deixá-lo por ali mesmo Pois ele já está perto de seu destino E ao observar a paisagem, ele sente uma paz e uma liberdade muito grande Afinal, não há pessoas e nem carros por aquela área E isso diferencia muito de Tóquio Porém, o ar denso de Hokkaido lhe causa um enorme desconforto Então, ele comenta consigo mesmo que a escolha de seu pai em se mudar para lá nessa época do ano Não foi muito boa E para piorar a situação, ele nota que a bateria do seu celular já está quase chegando ao fim E de repente, uma garota loira surge em seu caminho E o garoto comenta que ela seria uma gyaru por conta de ser moradora de Hokkaido Afinal, para ela estar com as pernas de fora nesse frio, ela realmente não é uma pessoa comum Nisso, ela o encara Então ele mostra para ela um caminho no mapa E pergunta como faz para chegar no seu destino E após ela o informar o caminho, ele deixa o local Mas a garota o para e pergunta se ele pretende ir a pé Nisso, ele responde que sim E ela informa que desse jeito, ele irá demorar 3 horas para chegar lá E ao ouvir isso, ele se espanta Pois não imaginava que demoraria tanto para ir até um distrito vizinho E a garota explica que a região Kitami é muito grande E ao cair na real, ele se lamenta de ter descido do táxi tão antes da hora Afinal, ele imaginava que iria caminhar pouco até chegar no outro distrito Porém, o garoto levanta a cabeça e diz que só precisa pegar outro táxi agora Mas ela o informa que táxis não passam por ali Mas ele tenta insistir e pergunta se é possível um táxi ir até ele caso chame pelo telefone E ela diz que dando muita sorte, o motorista irá chegar em uns 30 minutos Nisso, o garoto se conforma que está em apuros Porém, a garota o convida para eles esperarem o ônibus juntos E diz que o ônibus irá chegar em 5 minutos E também irá passar no destino dele E ao ouvir isso, ele se empolga E agradece ela por ter salvo ele de esperar 30 minutos nesse frio Então, ela pergunta de onde ele é E o garoto explica que se mudou de Tóquio para lá E ao descobrir de onde ele veio, ela fica espantada E pergunta por que dele ter se mudado de Tóquio para lá assim tão de repente E ele diz que a mudança ocorreu por motivos familiares Porém, ela afirma que se comparado a Tóquio, Kitami é um lugar muito mediano Nisso ela deduz que ele deve achar todos os seus conterrâneos brega Mas o garoto diz que, na verdade, pensa o contrário Pois aquele lugar lhe traz muita paz E as palavras da garota o lembram de quando ele sofria bullying E nessa época, os xingamentos também eram relacionados a ele ser brega e nada popular Portanto, ainda que ele morasse em Tóquio Ele ainda continuava sendo brega aos olhos de muitos Mas, estando em novas terras, ele se sente aliviado Pelas pessoas ainda não terem descoberto que ele é brega Nisso, ela se interessa em saber mais sobre ele E pergunta a sua idade Então, ele responde ter 16 E ao ouvir isso, ela fica animada E diz que eles têm a mesma idade Então, ela pergunta para qual colégio ele vai E o garoto revela que irá estudar em Hokurio E nesse momento, ela se empolga novamente Pois ele também irá estudar no mesmo colégio do que ela Então, a garota o pega pelo braço O deixando levemente vermelho Porém, ele permite que ela continue encostando nele por conta do frio E nisso, ela pede para ele se soltar mais E conversar de uma maneira menos formal Mas, por conta do frio, a garota espirra E ele se preocupa e pergunta se ela está bem E ela diz que sim Mas, ao vê-la com o nariz escorrendo Ele lhe entrega um lenço Embora aquele frio esteja matando O garoto demonstra estar empolgado Pois ele nunca teve tanto contato com uma garota Enquanto estava em Tóquio E isso faz se questionar se todas as garotas em Hokkaido São assim também Enquanto ele viaja em seus pensamentos Ela fica o chamando E vendo que o garoto não ia lhe responder Ela decide colocar gelo dentro da camisa dele E nisso, ele começa a pular que nem pipoca Se queixando do frio Mas, ao encará-la Ele acaba dizendo sem querer que ela é muito bonita E isso a deixa vermelha de vergonha Em meio a esse clima constrangedor O ônibus dela chega E antes dela ir embora Ele pergunta o nome da garota E ela diz se é Fukuyo Minami Em seguida, ela vai embora Dizendo que o verá na escola depois E com isso, o garoto comemora E diz estar feliz por ter ido para Hokkaido Nisso, o seu pai manda mensagem Perguntando se ele já havia chegado E ao ler isso Ele se lembra de que deveria ter subido No ônibus junto com ela Enquanto isso, Minami pensa nele E diz que seria muito bom Caso ele estivesse na mesma classe E no dia seguinte Ele vai até sua nova turma E se apresenta como Shiki Tsubasa E ele conta para seus novos colegas Que se mudou de Tóquio para lá E que só mora ali há um dia E feita a apresentação O professor manda se sentar na fileira Ao lado do corredor E ao olhar ao redor Ele não vê Minami E deduz que ela esteja em outra turma E isso deixa levemente triste Porém, Shiki tenta se convencer de que não gosta dela Porém, sua preferência por garotas É garotas sérias de cabelos escuros E ele acredita que só ficou surpreso com ela Por conta de nunca ter conhecido uma garota como Minami antes Mas ao falar nela A garota aparece na sala E ao vê-lo, Minami logo vai falar com ele Nisso o professor reclama E diz que ela se atrasou novamente Enquanto isso Shiki fica surpreso Pois não esperava que esses clichês de filmes Fossem acontecer com ele também E no meio da aula Ela comenta que o nome dele é muito bonito E para deixá-lo mais louco ainda Minami o chama pelo seu primeiro nome E ele diz que apenas sua família e seus amigos O chamam de Tsubasa Nisso a aula continua E Shiki começa a tremer de frio E se questiona de como as pessoas conseguem estudar nessas condições Então ele sente que irá acabar pegando o resfriado Mas ele nota que é o único que não estava preparado Pois todos estão usando mantas sobre suas pernas Então Minami percebe que ele está com frio Ele entrega um manto extra Para que ele possa se aquecer E ele nota que o manto está aquecido pelo corpo dela Além de ter um cheiro muito bom Nisso ele sente como se estivesse recebendo Um abraço direto da garota Mas ao pensar demais Ele decide se acalmar Caso contrário Os seus hormônios irão tirar sua concentração E ao acabar a aula Ele agradece o manto que ela lhe emprestou Então ela cheira o seu manto E Shiki diz que pode lavá-lo Caso ela queira Porém ela diz que só está cheirando o manto Para poder sentir o cheiro deles misturado E bem Ela diz que ele pode fazer algo para agradecer o manto No caso Ela queria que ele lhe acompanhasse ao sair do colégio Pois nesse dia não teria ninguém para fazer isso Então Minami diz que não há problema Neles estarem grudados Afinal Ela já o considera uma pessoa muito próxima Mesmo tendo conhecido ele no dia anterior Então ele pergunta aonde ela mora E Minami diz Que irá pegar uma locomotiva para chegar em casa Portanto Ele só precisaria acompanhá-lo até a estação E no meio do caminho Ela pergunta se ele tem uma namorada E ele nega convictamente Nisso a garota cai na gargalhada Achando hilário ele ter enfatizado que está solteiro E ela pergunta para onde ele costuma ir em encontros em Tóquio E Shiki diz que vai para Harajuku Ou Shinokubo Porém ele pensa consigo mesmo que nunca teve um encontro E só sabe disso pois leu na internet E Minami se surpreende com a resposta Pois ele achava que ele ia para Shibuya nessas ocasiões E ele explica que em encontros É melhor ir para um lugar que dê para comer e passear Nisso ele pergunta para Minami Quais lugares ela sai para passear em Kitami E ela explica que o inverno é muito frio Portanto O encontro deles acontece apenas em casa mesmo Então Shiki nota que eles são muito diretos E ao pensar um pouco sobre isso O garoto decide deixar esses pensamentos impuros para lá E um pouco mais a frente Eles finalmente chegam no ponto de partida dela Nisso Shiki se despede Mas antes de ir embora Minami os chama para ir na casa dela no dia seguinte Afinal Amanhã eles não irão ter aula E ela diz Que quer saber mais coisas sobre Tóquio Porém ele fica sem saber o que responder Pois as coisas estão avançando muito mais rápido do que ele esperava E ao ver ele muito pensativo Minami deduz que ele não esteja afim de ir na casa dela Porém ele toma coragem E diz que irá sim na casa dela no dia seguinte Nisso a garota volta a sorrir E após trocarem seus contatos Shiki volta para sua casa E no dia seguinte Ele para na frente da casa dela E fica pensativo sobre essa situação Pois é a primeira vez que ele irá na casa de uma garota Além do mais Ele se lembra que a sua família Não pode ficar sabendo disso Caso contrário Ele estará encrencado No entanto Ele sente que a tentação de estar ali É muito maior Nisso ele chama por ela E Minami o manda entrar E assim que os dois se veem Ela informa que seus pais não estão em casa Então ela o chama para a sala E ao pisar no tapete Ele sente algo quente em seu pé E Minami explica que a sua sala Tem aquecimento de peso Já o quarto dela é mais frio O conta de apenas ter um aquecedor pequeno Então ele se senta E já fica aliviado Pois não acha que eles irão fazer nada de moral Na sala de estar Porém ela começa a provocá-lo com toques E pergunta O que eles irão fazer agora Nisso Groto fica sem respostas E então Ela vai até a cozinha pegar algo para eles beberem E ao tomar aquele suco Chique sente um gosto familiar De uma das bebidas de iogurte que ele tomava Enquanto isso Minami acaba derrubando um pouco daquele suco Muito suspeito na sua roupa E nisso Ela o deixa sozinha e vai se trocar Mas quando ela volta Ela volta com uma roupa ainda mais provocante Deixando o garoto maluco Então ela explica que se veste assim em casa Por conta do calor que faz Nisso Chique tenta mudar de assunto E diz que trouxe um filme de casa Para eles assistirem E quando a garota vai colocar um filme para eles assistirem Ela faz isso nessa posição aí Que eu tive que censurar E no meio do filme Começa uma cena constrangedora de pegação E obviamente Chique começa a ficar tenso Então ela o toca levemente com seu pé E ele já começa a entender tudo errado E ao olhar para ela Ele descobre que ela estava dormindo esse tempo todo E Chique nota que ela é muito descuidada Já que está dormindo daquele jeito De um lado de um homem desconhecido E após um tempo Ela finalmente acorda Nisso Ele já está se arrumando para ir embora E diz que irá deixar o DVD com ela Para que Minami possa terminar o filme Alguma outra hora E quando ele já estava no caminho de casa Ela corre atrás dele E se desculpa por ter dormido no meio do filme Porém ele ignora isso E diz que ela irá se resfriar Ficando lá fora daquele jeito Então ele corre E coloca o cachecol no pescoço dela Mas Ela agarra a mão dele E diz que irá pagar algo Para ele comer Como forma de pedir desculpas Pelo que aconteceu E após comprar o que comer Eles ficam parados comendo Até que ela oferece um onigiri para ele E ao comer O moleque estabanado Acaba sujando seu rosto E ela vai lá e pega o arroz da cara dele Deixando ele cada vez mais vermelho E intensificando Esse flerte que já começou na App 1 E logo Antes da aula Foi eu que começa a fazer um boneco de neve E ao ver que ele ficou muito bom Ela já saca o celular Para postar uma história Nisso Ela tira uma bela foto Com seu sorriso à mostra E posta logo em seguida E na ida para a aula Ela avista Tsubasa Lendo o cartaz E sem fazer alarde Ela chega perto dele Perguntando O que ele estaria olhando E isso leva o coração do coitado De 0 a 100 em 1 segundo Então Ela nota Que ele está vendo Sobre o cartaz do festival cultural Que acontecerá em breve E ela pergunta Se ele estaria interessado E o garoto diz Que por ser nesse final de semana Ele acredita que vale a pena Dar uma olhada E ao ouvir ele dizer isso Fuyuki já abre um sorriso E diz para Tsubasa Que poderia acompanhar ele nessa E o garoto fica todo perdido Por esse tipo de saída Com uma garota Só pode significar uma coisa Encontro E na casa de Fuyuki Enquanto ela janta com sua família Elas notam a demora do pai Para voltar E nisso A mãe delas Comenta que seu pai Terá folga no dia seguinte E por isso Seria uma boa pedida Sair em um passeio com a família E as duas até concordam Mas Fuyuki diz Que terá que passar Pois Ela irá se encontrar Com um amigo No festival de inverno Nesse mesmo dia E isso deixa sua irmãzinha triste Mas a sua mãe comenta Que ela desde sempre Gostou de festivais E sempre ia Durante o fundamental E nisso O paisão chega E Fuyuki fica lá Pensando no que foi dito E no dia seguinte Enquanto ele caminha no frio Tsubasa relembra A mensagem de Fuyuki Do dia anterior Onde ela mandava ele encontrá-la Às 11 na frente da estação E o garoto Está custando acreditar Que ele terá mesmo Um encontro com ela E ele se atenta Até ao emoji fofo Que ela usou na mensagem E já conseguiu Todo concentrado na cintura Ele abre uma foto Que ela deixou na conversa E ao ver ela junto Do boneco de neve Toda bonitona O moleque quase vai De link na bio E nisso Ele pensa que deve se acalmar Pois se continuar desse jeito Antes de encontrar com ela Ele não voltará com vida E nisso ele tenta Organizar a sua mente Fazendo com que ele somente Pense no festival Em como aproveitar Hokkaido Fora que ele tenta Se convencer De que ela O chamou apenas Por ser simpática E por ver Que ele não tem amigos Mas tudo cai por terra Quando ela chega Para encontrar ele O cara quase tem um troço Vendo como ela está bonita E ele sente que o ataque Dessa vez foi poderoso E ele se pergunta Se aquela é a roupa Que ela usa casualmente E pensando ele diz Que é até estranho Pois ela sempre mostra Tanta pele E ver ela coberta Desse jeito Deixa tudo ainda mais intenso E nisso Ela afirma que está linda E pergunta se ele concorda E após se acalmar um pouco Ele diz que ela está linda sim Mas diz isso friamente E ela acaba com o sentimento De que obrigou ele a falar isso E nisso Ele troca de assunto Perguntando sobre as experiências Que ela teve no festival Durante a sua infância E ele fica animado Com as estátuas de gelo E coisas que ele só veria Em Hokkaido Porém vendo a empolgação Do garoto Ela manda ele não ficar Assim tão animado Porém fala isso timidamente E ele acaba não ouvindo Mas ele apenas segue em frente E após caminharem até o local Eles chegam no festival Que estava até animado E quando o Fuyu Queria dizer desanimada Que é apenas isso Ele atropela A fala dela E diz que aquilo é incrível E demonstra estar super animado Com aquela festa Nisso ela se surpreende Mas acompanha a empolgação dele E vendo uma estátua Ela diz que a estátua Parecia maior Quando ela era pequena E nisso Ele decide tirar uma foto Da escultora Mas ela entra no meio Agarrando o braço dele E tirando uma selfie No estilo casal E quando ela agarra o braço dele Ele sente que ela cheira muito bem E fica com uma cara de idiota E quando ela olha a foto Ela nota a cara que o maluco fez Deixando ele cheio de vergonha Enquanto ele está surtando Ela sente um cheiro muito bom E pergunta se ele está sentindo também E vendo que os dois estão com fome Eles vão comer algo E enquanto ele está na fila Ele decide escolher um cachorro quente Empanado para comer E ainda manda colocar açúcar Naquele troço E com o Fuyuki Ela está comendo o Yaktori E ele chega chamando ela Nisso ela pergunta Se poderia dar uma mordida No hot dog dele E ele deixa Mas quando vê ela se aproximando Com a boca toda aberta Algo dentro dele treme E nisso ela dá uma mordida E diz que estava delicioso Porém após ela morder Ele começa a encarar a mordida dela Como algo imoral E ainda se preocupa Com o beijo indireto Que daria nela Caso ele mordesse aquela parte Porém ele se força A agir igual uma pessoa normal E apenas morde Mas quando ele faz isso Ele nota Fuyuki Olhando a sua cara toda vermelha E ela ainda dá um sorrisinho Malicioso E ele pergunta o que houve E ela diz que ele é fácil demais De se ler Então eles seguem em caminho E assim eles continuam Enquanto se divertindo Numa vibe casal absurda Até que eles se sentam Para tomar a mazaki E ela pergunta Se ele está gostando Mas ele fala nada com nada Sobre a neve e o local Fazendo ela rir Mas é para ficar sério Ele diz que só morou em Tóquio E por isso nunca teve contato Com algo assim E ele diz que ali Ainda é o Japão Mas é completamente diferente E finaliza dizendo Que amou passar aquele dia ali Agradecendo ela Todo empolgado E isso mexe com a novinha Que fica toda vermelhinha Ouvindo isso E após tomar um golão De amazaki Ela diz que fazia tempo Que não ia ao festival E por isso estava com medo Medo dele chegar lá Ver do que se trata E perguntar se era só isso E ela diz que essa preocupação Já saiu de seu coração Pois quando ela está com o Tsubasa Ele faz ela gostar ainda mais de Hokkaido E Fuyuki diz Que ele faz ela lembrar O quão boa é essa cidade Fora que ver ele feliz Deixa ela feliz também E ela agradece de volta Por ter ido ao festival com ele E isso gera um crítico No coração do pequeno garoto Enquanto ela continua falando Sobre a nossa cidade Ela acaba se desequilibrando E ameaça cair Mas nosso cavaleiro nerd Corre e agarra ela Salvando ela da queda Mas na adrenalina Eles ficam cara a cara Frente a frente Ofegando de boca aberta Um perto do outro E isso deixa os plombinhos Cheios de vergonha E ao se levantar Ela agradece ele Porém acaba fazendo isso Com dialeto E voltando para casa Tsubasa pergunta para ela Se algum dia Eles poderiam sair novamente Desse jeito E ela vê isso Como uma oportunidade De mexer com ele Perguntando Se ele quer tanto assim Sair com ela Então após zoar ele Ela diz que quer ir No festival de Saporu Algum dia E ele entende o recado E na escola No horário de almoço Ela chega chegando Na mesa dele E diz que trouxe algo Para ele Então tira um miojão Da bolsa E diz que quer que ele Experimente aquilo Pois no festival cultural Ela viu como os olhos Deles brilhavam Ao comer algo novo E por isso Ela queria lhe apresentar Um pouco mais Da cultura de Hokkaido E ao perceber Que ela notou Sua empolgação Ele fica tímido E nisso Ela começa a alquimia Do miojo Com uma água fervendo Que ela trouxe consigo Numa garrafa Stanley E após esperar Os sagrados 3 minutos Ele fica surpreso Com a praticidade Do negócio Mas ela diz que Agora que se entra o truque Pois o Cup Noodles Em questão Vem com um caldo De sopa chinesa E ela diz que com aquilo Ele pode fazer uma sopa Com o caldo Que seria jogado Fora do miojo E com isso Ela deu um prato cheio E nada nutritivo Para ele E nisso Ele fica impressionado Com o cheiro E a aparência daquilo E vendo ele todo Todo Ela pega o rashi E já leva uma porção Na boca dele E ao comer Ele diz que aquilo É muito bom E começa a narrar As qualidades do miojo Mas ela fala de outra coisa Dizendo que com essa de agora Ela apagou a cena Que fez com ele no festival E após falar disso Ela nota ele ficando Corado na hora Perguntando se ele ficou Animadinho com a lembrança Mas ele nega E ela troca de assunto Perguntando da marmita dele E pedindo para ver E quando ele abre É um momento normal de anime Mas isso deixa Fuyuki Toda animada com a visão Perguntando se aquilo Seria comida de ano novo E a animação da garota É tanta Que ela pergunta Até se poderia tirar Uma foto do prato Porém isso deixa ele confuso Pensando Se isso é assim Tão incomum E vendo que ela não para Ele pergunta Se ela quer provar um pouco E quando ela pega a carne Ela começa a narrar Como um pedaço é bonito E ao comer Ela acha a carne incrível Pois O seu sabor e maciez É absurda E até acha Que é um bife divino Mas ele diz Que é apenas carne de porco Que a sua avó fez E isso faz Fuyuki Cogitar até mesmo Casar com a avó dele Para comer isso para sempre E após o rango Eles agradecem um ao outro Mas Tsubasa fala Que foi ainda mais incrível Por ele nunca ter comido Um Campinados na vida E ele diz que tudo Que faz com Fuyuki É uma experiência nova E isso assusta a garota E ela pergunta Se ele nunca tinha comido Miojo antes E ele diz que não Fora que ir na casa De uma garota Ir numa loja de conveniências Ou ir no festival Com um amigo Tudo é novo para ele E ela fica incrédula E diz que isso Somado com aquela marmita de antes Faz ela achar Que ele é um menino Riquinho e mimado E ela diz Que já tinha sentido Isso dele Mas era de se esperar Por ele ser de Tóquio Porém ele diz Que ela está com Uma impressão errada De Tóquio E ela diz que só isso Explicaria essa criação Mas ele afirma Que a sua família Não é rica nem nada Mas ela resolve Tirar isso a limpo E pede para ir Na casa dele hoje Da última vez Isso não terminou bem Terminou suas E ele até acha isso estranho Mas no fim Ela acaba indo com ele Do mesmo jeito Porém ele culpa O pedido dela E o ângulo Que ela usou para tal Mas ele se sente preocupado Porque a sua avó Está em casa hoje E nisso Ela chama ele mais à frente E quando ele olha Ela está lá Como Napoleão Perdeu a guerra E ele surta vendo isso E ela não se contenta E chama ele Para entrar naquele iglo Falando que algumas crianças Devem ter deixado aquilo ali E nisso Ela arrasta ele Para dentro do buraco E naquela situação apertada Ela começa a falar Coisas suas E de duplo sentido Perguntando Se essa era a primeira vez dele E se ali dentro Era quentinho Porém ele reclama Que é apertado Mas ela manda ele chegar Mais para perto Porém ele diz Que ainda está apertado E fala que iria sair Mas ela diz Que ele acabou de entrar E enquanto ele se mexe Ela solta uns sons Bem suspeitos E ele manda ela parar E nisso Ele se pergunta O porquê de estar Nessa situação estimulante Com ela Mas enquanto ele estava Quase estourando o champanhe Ele ouve alguém Chamando sua voz E quando ele sai Ele vê sua avó E ela logo pergunta O que ele está fazendo ali Pois ela ouviu Algumas coisas bem pesadas Vindo de dentro Daquele iglo E nisso Ele pensa que precisa Inventar algo bem rápido Mas Fuyuki Agarra ele E diz que Tsubasa Foi muito rápido E ela ainda completa Dizendo que ele deveria Ter aproveitado Mais ainda Sua primeira vez E isso Destrói os dois E como se não fosse nada Ela pergunta Se ele conhece aquela senhora Então ela fica sabendo Que aquela É a avó do garoto Então ela vai E se apresenta E ainda diz Que comeu um pouco Da marmita dela Porém a senhora Não parece gostar Nada disso Mas quando Fuyuki Diz que a comida dela É muito gostosa Ela amolece um pouco Então ela pergunta Qual a relação dela Com seu neto E quando ela iria responder Que eles são amigos Tsubasa toma a frente E diz que eles são Apenas colegas de classe Porém ela não gosta Muito disso E apenas concorda Com ele friamente E vendo que está Começando a nevar Ela diz que precisa Ir embora Fora que ela E Tsubasa Ainda tem muitas coisas Para fazer E nisso Ela até tenta falar Mas Tsubasa trava E ela e segue em frente E ele fica pensando Que estragou tudo Pois ele não tem pulso Firme com a sua avó Ele diz que ela odeia Quando as pessoas Se mostram muito abertas Nos relacionamentos E ele pensa Que esse deve ser O fim de sua nova vida Em Hokkaido Mas a garota Reaparece bem ali E fala que eles Realmente precisam esperar E ela pergunta Por que da avó dele Estar usando um guarda-chuva E ela diz que está com um Por conta da neve Mas Fuyuki diz Que ela não deve fazer isso Pois ela deve estar Com as duas mãos livres Para o caso de escorregar E diz que ela pode Acabar com uma fratura Assim como aconteceu Com a sua avó Fora que ela pode Tirar a neve Apenas passando a mão E ela continua dando dicas Dizendo que a passagem Mais à frente Está com um gelo fino E isso poderia Fazer ela cair E ela diz Que indo pelo outro lado Ajudaria ela A chegar mais rápido E em segurança E ela ainda diz Que poderia mostrar o caminho Nisso ela pega A bolsa da vovó E diz que ela deveria Cuidar mais de suas mãos As quais são capazes De fazer uma comida Tão gostosa E nisso ela começa a andar Mas Tsubasa diz Que pode levar a bolsa Porém ela entrega Enquanto faz biquinho E ele pergunta Se ela está brava com algo Mas ela diz que Não tem por que Ficar brava com alguém Que é apenas um colega de classe Porém ele explica A situação com sua avó E sussurra no ouvido dela Que Fuyuki É uma amiga muito importante E ela começa a zoar ele Perguntando se é muito importante Para ele E chegando na casa deles Ela fica impressionada Com o tamanho daquela mansão E nisso A avó dele a chama para entrar E agradecer Por ensinar aquele caminho Então lá dentro Ela começa a pensar Que amoleceu com a idade E decide entender Que se Tsubasa a escolheu Ela deve ser uma boa garota Mas quando ela vai levar O chá para eles A garota está tirando foto De tudo na casa dele E zoando Tsubasa Falando que sabia Que ele era um desses garotos riquinhos E ela muda de opinião na hora Mas ao ver o quanto Seu neto está se divertindo Ela sente que precisa Dar um voto de confiança Para Fuyuki E na escola No outro dia Eles começam a arranjar As duplas para a aula de esqui E ao receber o seu lugar Ele vê que está atrás de Fuyuki E nota que a sua parceira Será Akino Então em outro dia Fuyuki se empolga Para esquiar junto de Tsubasa E por conta da Alice em Hokkaido Eles passaram o dia inteiro De uma aula só esquiando Então ela pergunta Se ele já havia esquiado antes E Tsubasa diz que não Pois ele tem muito medo E ao ouvir isso Fuyuki começa a zoar Com a cara dele Afinal Ela esquiia desde o ensino fundamental Portanto ela é muito boa nisso Mas além dela A garota afirma Que todos de Hokkaido São bons em esquiar E Tsubasa explica Que em Tóquio Quase nunca neva E quando ocorre A neve nunca acumula tanto Nisso Fuyuki pergunta Se Sayori Também está empolgada Para esquiar Mas a garota não responde nada Então Tsubasa estranha o seu corrido Afinal A garota se dá bem com todos E com isso Ele deduz que as duas Devam ter algum problema entre elas E ao perguntar Como Fuyuki está A garota explica Que quer ser amiga de Sayori Pois Ela acredita Que as duas Podem ser grandes amigas Caso tentem E Tsubasa entende Que elas não estão brigadas Como ele havia pensado E Fuyuki diz Que gosta muito dela Mas ainda assim A garota sempre a ignora Quando ela tenta puxar um assunto E ao ouvir isso O garoto nota Que ela realmente É muito determinada Então Fuyuki Começa a babar Por Sayori Junto dele Dizendo que a garota Tem um cabelo muito bonito Além de ser muito estilosa Em tudo que faz E ela descreve Como um magearo De cabelos escuros Mas ao ouvir isso Tsubasa nota Que todas as características Citadas por Fuyuki Realmente se destacam Muito na garota E ao ver ele olhando Tão atentamente Para Sayori Ela decide virar para frente Seguir viagem Com um pouquinho de ciúme E ao chegarem no local O mentor manda todos eles Se dividirem em turmas A, B e C De acordo com a habilidade De cada um Nisso Ele vai até Tsubasa E sugere que ele vá Para a turma C Pois o ritmo dele Será mais leve Para ele que nunca esquiou Porém ele acredita Que deve primeiro Treinar a caminhada Em um lugar plano Então o mentor Manda ele ir junto com Sayori Pois os dois irão Fazer a mesma coisa Ele diz que irá cuidar Da turma C Mas ainda assim Ele garante Que irá observá-la De vez em quando também Nisso o mentor Deixa eles a sós E o manda Tomar muito cuidado Então Tsubasa Sente que esse é o momento Perfeito para falar com Sayori E conseguir fazer ela Ser amiga de Fuyuki Mas ao tentar Se aproximar dela Sayori apenas coloca Seu fone de ouvido Nisso Tsubasa nota Que ela aparentemente Não quer ser incomodada E com esse mente Ele resolve não insistir Para não deixar ela irritada Ali no mais Tsubasa Se sente um pouco intimidada Em tentar falar com a garota E ao mesmo tempo Ele não entende Esse sentimento estranho Que sente por ela Enquanto o garoto Viaja em seus pensamentos Sayori dá os primeiros passos Com seu Shiki Nisso ele começa A praticar também E aos poucos Tsubasa nota Que se ele mudar O peso de uma perna Para a outra Se torna mais fácil De se movimentar E de repente Ele ouve Sayori Caindo no chão Então ele vai até ela Para lhe ajudar Mas ela se levanta sozinha E diz que não vê sentido Em precisar aprender a esquiar E ao olhar para cima Tsubasa vê Fuyuki Esquiando muito bem E quando ela se aproxima mais O garoto demonstra Toda a sua empolgação Em vê-la esquiando Então Fuyuki diz Que já havia deixado claro O quão boa ela era nisso E ao notar ela de longe O professor a manda voltar E diz Para ela não ficar dando Esse salto com seu esqui Enquanto isso Tsubasa fica para trás A chamando de incrível E de repente Sayori troca as suas primeiras palavras Com ele E pergunta se Tsubasa Está saindo com Fuyuki E ao ouvir isso Ele tenta negar E pergunta o porquê De ela achar isso E Sayori diz que eles Estavam muito próximos No ônibus Porém ele explica Que Fuyuki Estava apenas o provocando Como de costume Mas Sayori diz Que aquela interação dela Era mais do que Uma simples brincadeira Então Sayori Descreve Fuyuki Como uma garota popular Rolezeira Extrovertida Basicamente uma gyaru E ao ouvir isso Tsubasa sente Uma aura meio solitária Emanando da garota Nisso ela revela Que Fuyuki Tem tudo o que ela não tem Então ela decide Deixar essa conversa Afiada de lado E volta a praticar Enquanto isso Fuyuki se encarrega De ajudar um garotinho A esquiar na área avançada E ela se apresenta Como uma gyaru De resgate da montanha nevada E ao sentir confiança nela O garotinho decide Acompanhá-la E ao voltar ao grupo Tsubasa O mentor se desculpa Com eles E diz que acabou Ficando muito ocupado Com a turma C E por isso Acabou não Prestindo atenção neles Mas o garoto diz Que está tudo bem E pergunta Quando será o intervalo Do almoço Mas o mentor revela Que a maioria dos alunos Já estão nesse intervalo E ao ouvir isso Tsubasa nota Que o professor Realmente esqueceu Completamente deles Porém o professor diz Que deixará eles Começarem o seu intervalo Agora E retornarem para o ônibus Tsubasa decide comer Em outro lugar Pois acha que seria estranho Ficar ali a sós com Sayori Mas quando chega no refeitório Ele nota que esqueceu Seus rastis na bolsa E se ele volta Para buscar no ônibus Mas quando chega lá Ele vê a garota Tirando a camisa Tsubasa e se secando Então ele se desculpa Pelo inconveniente E mentalmente ele deduz Que ela estivesse apenas Se trocando Pois como não havia Ninguém no ônibus Ela poderia fazer isso Em segurança E isso ele se explica E diz que não tinha Intenção de vê-la Pois Tsubasa Estava ali apenas Para pegar os sujeirachis Que ele esqueceu Em sua bolsa Porém ele decide Deixar isso para lá Então ele começa A se dirigir à saída Então ela o pega Pelo braço E ao sentarem para comer Tsubasa questiona Do que ela queria falar Com ele Então ele nota Que já passou muito tempo E ela ainda não disse Uma única palavra Nisso ele começa A ficar com medo dela Pois Tsubasa Não conhece a Sayori E não sabe Como ela pode agir Diante dessa situação E de repente Ela decide falar O que queria E explica Que transpira muito E por conta disso Ela sempre teve vergonha De praticar esportes Pois isso resultaria Em uma grande Pousa de suor Em seu corpo Mas ao se isentar Por meio tempo Dos esportes Sayori começou A ficar para trás Além disso Havia também Muitas outras coisas Que ela não aprendeu A fazer direito E isso começou A fazer ela perder Sua confiança E por fim Sayori passou A evitar todo mundo Mas ainda assim Ela sempre se forçou Muito a melhorar em tudo E o resultado disso Foi o tombo Que ela teve Durante a aula de esqui E para piorar ainda mais Tsubasa A pegou tentando se secar E isso para Sayori Foi a gota d'água Então Ele volta a se desculpar Por isso Mas ela diz Que a culpa não é dele Afinal Foi ela que não teve O cuidado De se secar Em um momento Mais oportuno E se ele pergunta O porquê Dela estar falando Tudo isso A ele Sem nem ao menos Eles se conhecerem E Sayori diz Que falar essas coisas Pessoais para ele É muito melhor Do que falar Para algum conhecido Além do mais Ela afirma Que os dois Estão na mesma situação Pois ele é uma garota Sem amigos E ele é o aluno Transferido solitário E para deixá-la Ainda mais segura Ela afirma Que ele é um garoto Muito certinho Então provavelmente Não iria sair por aí Espalhando O que ela disse a ele Com o intuito De zoar com a cara dela E no meio da conversa Eles ouvem o celular Dela tocando na bolsa Nisso Tsubasa Deixa ela à vontade Para conferi-lo E ao ver o que era Sayori descobre Que houve uma atualização De um jogo Que ela havia voltado a jogar Chamado CIS Plus SP No Shueido Witch E ao ouvir esse trava-línguas Tsubasa demonstra Não saber do que se trata Então ela explica Que é um jogo de lutas Com vários personagens famosos Portanto Sayori deduz Que ele conheça o jogo Porém Tsubasa diz que não Pois ele não é muito de jogar Nisso ela joga o videogame No colo dele E manda ele jogar Mas como esperado Ele perde rapidamente E Sayori nota que essa de fato É a primeira vez que ele joga esse jogo Nisso ela se aproxima dele Para ensiná-lo E enquanto ela fala Ele fica viajando Então ela se desculpa Por parecer tão idiota perto dele E Sayori diz que quer Poder se aproximar mais das pessoas E é por isso Que ela se preocupa muito Com a sua aparência Porém ela afirma Que a sua essência É essa que Tsubasa acabou de ver E por ela ser assim Muitas das pessoas Acabam se assustando Antes mesmo dela perceber Que se aproximou muito E por isso Sayori Acaba fugindo E se escondendo Em algo que ela realmente é boa Que no caso É jogar jogos Mas isso a faz ser muito patética Porém Tsubasa tenta acalmá-la E diz que ela não é nada disso Afinal Ele acha ótimo Que ela esteja tentando Fazer algo para mudar E ele afirma que Tanto a aparência Quanto a personalidade dela São únicas e excelentes Portanto Tsubasa De estar feliz Por ter conhecido ela Nisso ele pede para ela Lhe ensinar mais sobre jogos também Então ela se dispõe A fazer isso Mas em troca Sayori pede para ele Chamá-la de professora E ao praticarem um pouco mais o jogo Tsubasa se impressiona Com o quão viciada Ela é nos games Nisso Sayori garante Que ele também conseguirá fazer O que ela faz Bastando ele praticar E ao ouvir isso Tsubasa se empolga Para treinar mais Até conseguir jogar igual ela Porém Ele consegue vencer apenas A CPU mais fraca do jogo E ao olhar o relógio Ele nota que eles estão atrasados Para voltar à aula Então Tsubasa chama ela Para tentar esquiar com ele Isso foi o que nota Os dois subindo a montanha Para finalmente Tentarem esquiar de verdade Mas ao se verem tão longe do chão Os dois se apavoram Com a altitude do local E Tsubasa nota Que a estação de esqui Aparenta ser bem enorme Vista de cima E bem Sayori pergunta para ele O porquê Tsubasa Queria esquiar E ele explica Que passou a se desafiar A experimentar várias coisas Novas em Hokkaido E quanto a pista Em que eles estão indo Ela ainda é a mais fácil De encarar E ele informa Que o professor Já lhe deu algumas dicas Antes deles irem almoçar Já sua motivação para esquiar Tsubasa responde Que foi a Fuyuki Que o incentivou A fazer isso Afinal Ela foi a primeira amiga Que ele fez Assim que se mudou para lá E por conta disso Ela o leva para todos Tipos de lugares E ao vê-lo falar tanto dela Sayori comenta Que ele realmente gosta Muito da Fuyuki Porém ele diz Que ela é apenas Uma amiga normal Mas Sayori afirma Que o fato dele negar tanto isso Só o faz parecer Mais mentiroso No entanto Ela acredita que Fuyuki Possa ser uma boa pessoa Afinal A garota se esforçou Para falar com ela Algumas vezes Porém ela acredita Que quando Fuyuki Tenda falar com ela Alguma coisa deve estar errado E por isso Ela acaba não sabendo A maneira certa De respondê-la E ao chegarem No topo da montanha Tsubasa fecha uma aposta com ela E diz que se ele descer Aquela montanha toda Sem cair nenhuma vez Sayori deverá falar com Fuyuki E ele informa que ela Quero apenas ser A amiga da garota Portanto Ela não tem segundas intenções Ao se aproximar de Sayori Nisso ela aceita A proposta dele Porém ela pede Para que ele Não deixe ela para trás Ao descer a montanha Então Os dois seguem em frente E ela se impressiona Ao ver que está conseguindo Esquiar com as dicas Que o professor passou Ao Tsubasa E ao chegar no começo Da montanha Ele consegue desci-la Sem cair uma única vez Porém ao olhar para trás Ele vê Sayori Vindo em sua direção Sem conseguir parar Nisso ele tenta Gritar para ela O que a garota deve fazer Mas ela não consegue ouvi-lo Então Fuyuki consegue Alcançá-la a tempo Ele ensina A parar o ski em segurança Em seguida Tsubasa vai correndo Preocupado com as duas Mas Fuyuki diz Que elas estão bem Nisso o professor Se enfurece com os dois Por eles terem tentado Esquiar sozinhos Então ele decide Ir se explicar E pede para Sayori Ficar fora disso Afinal foi ele Que a induziu Esquiar junto dele E ao deixá-las sozinhas Sayori aproveita E agradece a ajuda Que Fuyuki lhe deu E se desculpa também Por ter sido tão fria Com ela Até então E no caminho de volta Para casa Foi o que comenta Com uma amiga Que esse dia Foi muito bom Pois além de esquiar Ela também fez amizades Com Sayori Porém ela ficou com ciúmes Ao ver que Tsubasa Aquela garota Ficaram tão próximos E já no outro dia Tsubasa se questiona Se conseguiram encarar Mais um dia de aula Com toda essa nevástica Além do mais Ele se queixa De estar todo dolorido Por ter esquiado No dia anterior E ao ouvir seus lamentos A avó Tsubasa Afirma que para ele Se tornar um verdadeiro Habitante de Hokkaido Ele precisa ter determinação A Véia está doidinha Para mandar o garoto De Link na bio Nisso Ele garante Que fará o seu melhor Mas antes mesmo De chegar na escola Tsubasa já começa A ficar resfriado E grita de desespero Em meio a todo aquele frio E para ele Aquilo já poderia Ser considerado tortura E quando ele menos espera Ele é jogado para o lado Por um carro E quando ele não consegue Se levantar Ele começa a perder as esperanças Porém ao pensar em Fuyuki Ele acredita que ela Seria capaz de encarar Essa nevástica E ir para a escola Normalmente Mesmo em dias Turbulentos como esse E ao pensar mais nela Ele começa a se despedir De Fuyuki E da vida Pois O frio já estava Quase vascando ele Porém Ela sai de um carro A sua frente E avisa que ele não deve Andar por aí Em meio a toda essa nevástica E então Ela o manda entrar no carro Para eles irem à escola juntos Porém Ele fica estático E pergunta se aquilo Seria a vida após a morte Mas nisso Fuyuki o puja para dentro do carro E então Ele se desculpa por incomodá-la E ao vê-lo A mãe de Fuyuki afirma Que de fato Está muito frio Para ele ir para a escola andando Portanto Ela sugere que Tsubasa Relaxe E fique à vontade E ao ver a mãe dela Pela primeira vez Ele nota que ela é outra Aguiaru E além disso Tsubasa percebe Uma grande semelhança física Entre as duas E nisso Fuyuki começa a brincar com ele Falando que por ele ser um garoto rico O carro delas Talvez seja meio apertado para ele E ao ver isso A mãe dela pergunta Se ele seria o garoto rico Que Fuyuki tanto fala E ao vê-las falando tanto dele Tsubasa se sente nervoso Então a mãe dela pergunta Se ele tinha uma namorada Em sua terra natal Mas para desviar a pergunta Ele usa sua dor muscular Como desculpa E diz que se esforçou demais Na aula de esqui E ao ficar ciente Da sua condição Fuyuki diz que vai se lembrar Que não pode abusar muito Dos músculos dele Nisso ele sente Que ela se expressou De um jeito meio suspeito E então A mãe dela afirma Que Fuyuki é muito mais resistente Por isso Ela aguentaria o dia inteiro Sem parar E ao ver a mãe dela Falando coisas ainda piores Ele desiste de tudo E responde a pergunta dela Dizendo que não tem namorada Lá em Tóquio E ao descobrir isso Ela diz que estão desperdiçando ele E para acabar com a seca do garoto Ela oferece a sua filha Para Tsubasa Nisso Fuyuki pede Para sua mãe parar De envergonhar lá na frente dele Porém A mãe dela afirma Que ele é um garoto adorável E que lembra muito O pai de Fuyuki Portanto Ela acredita que Tsubasa E sua filha Fariam um belo casal Afinal Ela acha que eles Combinam muito Um com o outro E ao ver ela tão empolgada Tsubasa fica sem saber O que responder E isso Fuyuki chama a atenção De sua mãe novamente Mandando ela parar Então ela diz que estava apenas feliz Por conhecer o garoto De quem sua filha tanto falava E por isso Acabou se empolgando um pouco E ao ver Fuyuki com raiva Pela primeira vez Tsubasa sente que deve tomar cuidado Para não deixá-la assim Mas do mesmo jeito Ele acha que ela está mais fofa Do que assustadora Então no meio da viagem A mãe dela volta a puxar assunto E comenta que por ele ser de Tóquio Ele provavelmente nunca experienciou Uma nevastica forte como essa Então Tsubasa afirma Que nem sabe como a escola Está aberta mesmo com esse tempo Nisso Fuyuki explica Que para a escola fechar A nevastica teria que ser Muito pior que isso Então Tsubasa explica Que se uma nevastica como essa Chegasse em Tóquio As pessoas agiriam Como se o mundo estivesse para acabar E por falar nisso Tsubasa diz Que o fato das pessoas Estarem acostumadas com o frio dali Fez com que ele achasse Que elas sairiam na rua Mesmo com esse tempo Porém Fuyuki e sua mãe Negam isso totalmente E ao seguirem mais a viagem A mãe de Fuyuki comenta Que as crianças Não possuem um meio de transporte Para ir à escola E por isso Elas pedem para seus pais Ou alguém levá-las até lá Principalmente no inverno E quanto a Fuyuki Ela explica Que costuma se vestir De forma leve Para manter a sua boa aparência Portanto Quando está muito frio Ela nem sai de casa E ao ouvir isso Tsubasa se questiona Do que exatamente Sua avó quis dizer Quando falou Do verdadeiro habitante De Hokkaido Eu disse Uma nevasca da Kelly Ela querendo que ele vá a pé Nisso A mãe de Fuyuki comenta Que se vestir no inverno É muito caro Pois todos os acessórios Dessa época do ano Causam uma despesa muito grande a todos Então Fuyuki diz E quer trabalhar logo Para conseguir comprar as roupas Que quiser Afinal A sua mesada não é o suficiente Porém a sua mãe afirma Que ela ainda está muito nova Para pensar em trabalho E ao ver a interação Das duas Tsubasa sente Que elas formam Uma família muito unida No entanto Ele acredita que ser o Maguiaru Em Hokkaido Realmente deva ser muito difícil Mas enquanto ele pensa consigo Ele acaba falando em voz alta E garante que elas já são bonitas Do jeito que estão E ao ouvirem isso As duas ficam vermelhas E dizem que essa bajulação barata Não irá funcionar Nisso Tsubasa sente Que acabou falando demais Como de costume E bem Eles finalmente chegam até o colégio Então ele agradece a ajuda Que as duas lhe deram No caminho da escola E sua mãe de Fuyuki se oferece Para dar uma carona a ele Mais uma vez Caso a nevasca Se intensifique novamente E após deixar o carro A mãe dela comenta com Fuyuki Que a sua última jogada Para cima do garoto Foi muito boa E dito isso Ela se despede de sua mãe Falando que foi apenas Uma jogadinha Então ela corre para aula Com o Tsubasa E no caminho Eles notam a Sayuri Se aproximando deles também E ao vê-la Fuyuki pula para abraçá-la Então Sayuri Sente seus músculos doloridos Com a ação repentina da garota E diz que jamais irá perdoá-la Nisso Tsubasa vai até ela E diz que também está Com vários músculos doloridos Então Ela sugere que isso tenha Acontecido com eles Por eles serem iniciantes no ski E enquanto os dois Conversam calorosamente Fuyuki fica de escanteio Apenas com ciúme Então Ela pede para os dois Pararem de agir De forma tão amigável Sem incluírem ela Porém Sayuri diz Que eles não estão sendo Tão amigáveis Assim um com o outro E no meio da aula Fuyuki comenta Que Tsubasa conseguiu Alguns equipamentos para o frio Então ele diz Que é praticamente impossível Viver em Hokkaido Sem estar protegido Do frio extremo da região Além do mais Tsubasa revela Que se sentia mal Em ficar pedindo Toda hora o cobertor dela Mas ao viver isso Ela diz que não vê problema Em emprestar suas coisas Para ele E ela diz Que ela já tem Outros e-mails De se aquecer Mas quando ela mostra Esses e-mails Para o garoto Ele quase vai ao céu Então ela dá Alguns desses equipamentos Para ele E ele sente Uma estranha sensação Se ver dando bem Com o Maguaro Afinal Em Tóquio Ele jamais teria Uma oportunidade Como essas E então Ela comenta Que precisa de um batom novo Nisso ele sugere Que ela compre outro Após a aula Porém Ele usa uma gíria local Em sua frase E Fuyuki nota na hora Que ele está começando A falar mais parecido Com alguém de Hokkaido Nisso ele percebe Que ela tem razão E Fuyuki diz Que agora ele também É um habitante de Hokkaido Assim como ela Ao ouvir isso Tsubasa se lembra Que a sua avó Também havia dito isso Então Sayori Entra no meio da conversa E diz que ele não deve Usar Fuyuki Como um exemplo De habitante de Hokkaido E ao ouvir isso Ela garante que é 100% Nascida e criada ali Então Sayori Diz que também é E ainda assim Não costuma usar gírias locais E nem tem sotaque Além do mais Ela também não é tão boa Em esquiar Ou em esportes de neve E muitos habitantes São como ela Mas quando ela fala isso Ela fica meio pra baixo Então Fuyuki explica Que a sua família E parentes de Sapporo Usam as gírias de Hokkaido Mas ao ouvir isso Sayori diz Que seus parentes em questão Não usam tais gírias No caso Apenas os seus avós usam Nisso Tsubasa Deduz que o jeito Que elas falam Varia conforme O local A família E a idade das pessoas Ao reparar mais nelas Ele nota que Sayori Trouxe seu videogame Para a aula Então ela diz Que trouxe por acaso Portanto Ele não precisaria Jogar com ela Caso não quisesse Porém ele diz Que quer fazer com ela Mas Ela acaba dizendo Que ele é muito inocente Pois ele disse isso Com uma conotação Meio errada Nisso Ele explica para Fuyuki Que Sayori É sua professora gamer Então ele a chama Para se tornar uma aluna também E embora ela não saiba Do que exatamente Ele está falando Fuyuki decide Entrar nessa E com isso resolvido Sayori combina De se encontrar com eles No Tobo Após a aula E chegando lá Elas apresentam Um local para Tsubasa E ele nota que o Tobo É de fato um lugar enorme Porém Sayori diz Que as lojas de Tóquio Provavelmente são maiores E mais sofisticadas Do que isso Então o Shiki Confirma que as lojas de Tóquio Realmente são mais tecnológicas Mas ainda assim Ele sente que aquele shopping É diferente Afinal Lá é mais espaçoso Do que os shoppings de Tóquio Além do mais Tsubasa comenta Que a atmosfera de lá É muito tranquila Portanto Eles conseguem relaxar Então eles começam A partida do jogo Eu ver Fuyuki vencendo Tão facilmente Ela se junta com Sayori E comemora uma vitória Enquanto isso Tsubasa decide Ir ao banheiro E Fuyuki pergunta Se ela estaria afim De ir ver alguns cosméticos Ao irem embora Nisso Sayori topa E diz que elas podem Comprar lentes de contato Juntas Afinal Esse item é bem caro Lá em Hokkaido Então Fuyuki combina De comprar batom e shampoo também Eu vi ela tão empolgada Sayori afirma Que ela é uma garota legal E nisso Ela se desculpa mais uma vez Por ter sido muito ranzisa Com Fuyuki na escola E para esse breve diálogo Shiki retorna para a mesa Nisso eles vão As compras dos cosméticos E as duas deixam claro Que só compraram os produtos Que ele escolheu E então Ao ver o tamanho da responsabilidade Ele já se desculpa de antemão Caso os produtos sejam ruins Eu voltar para casa Ele começa a fazer O seu dever de inglês Porém ele se questiona Se deve entregar Esse dever na aula Nisso Ele recebe uma mensagem De Fuyuki Então ela diz que está no banho E manda uma foto para ele Shiki se desculpa Por ter mandado mensagem Para ela Enquanto Fuyuki estava no banho Mas logo em seguida Ela manda outra foto Só que dessa vez Estava mostrando muita coisa Nisso Shiki afirma Que seus estudos já eram Afinal Sua concentração foi para o Vasco Depois de ver essas coisas Enquanto Fuyuki Ela fica ansiosa Para ouvir a resposta do garoto Achando que ele estaria Abalado com aquilo Então Shiki começa a mandar Um texto totalmente formal Dizendo que ela mandou Muito bem eu tirar essa foto Mas logo após dizer isso Ele se questiona Se mandou a resposta certa Então ela começa a ligar Para ele Pois ficou incomodada Por ele não estar Ligando tanto para aquilo E ao atender Ela descobre Que ele na verdade Está vermelho Ao ver suas fotos Mas o problema real É que ela estava Sem nada na ligação Então ele decide Deixar seu celular Virado para baixo E conversa com ela Como se estivesse Uma ligação normal Então ela comenta Que não costuma usar A banheira todos os dias Afinal isso arruinaria O orçamento da família E por falar em banho Ela comenta Que há muitas fontes Termais em Kitami E Fuyuki sugere Que ele visite algum Algum dia Nisso ele confirma Que irá sim Então ela aproveita E sugere ir junto com ele E feita sua provocação Ela muda de assunto E pergunta o que ele está fazendo E Shiki diz Que está fazendo A sua tarefa de inglês do dia Afinal Eles teriam que entregar A lição já no dia seguinte E ao ver isso Fuyuki quase infarta E diz que ainda Não começou nem a fazer A primeira página da tarefa Nisso o celular dos dois caem Então ela pergunta Se ele viu algo E Shiki garante que não Pois no momento Em que ela derrubou o celular E acabou mostrando demais Ele também derrubou o seu Então Fuyuki se despede dele E ele nota na hora Que a garota ficou diferente do nada Porém ele deduz Que o motivo disso Tem a ver com a lição de casa Que ela ainda nem começou Enquanto isso Fuyuki se lamenta Por tudo que aconteceu E diz que não deve Tentar fazer coisas Que ela não está acostumada E em seguida Sua mãe entra no banheiro E ao ver a sua filha no chão Ela pergunta se Fuyuki Está com tontura E ela diz que sim Apenas para disfarçar E no dia seguinte Ela acabou não conseguindo Entregar o seu dever de casa E isso resultou Em uma bronca Do seu professor E após isso Em um karaokê Fuyuki deixa de sua base Completamente encantada Ao cantar Olhando para ele De uma forma sugestiva Nisso ele comenta com Sayuri Que a garota É uma excelente cantora E uma das garotas da mesa Diz a Fuyuki Que ela sempre canta A mesma música Quando elas vão ao karaokê Então ela explica Que adora essa música Pois ela sempre a deixa para cima Enquanto isso Sayuri puxa assunto com Tsubasa E pergunta se ele costuma Ir ao karaokê com frequência E ele responde Que só foi algumas vezes Com a sua família Portanto ele afirma Que está nervoso Com aquele ambiente E nisso Ele faz a mesma pergunta Para ela E Sayuri diz Que já foi algumas vezes Ao karaokê Mas ela foi sozinha E ao ouvir que ela frequenta Esses ambientes sozinha E Tsubasa fica espantado Mas deixa claro Que respeita o jeito dela de ser Mas a cara dele Não diz nada disso E ela sente Que ele está lhe julgando Então ela lamenta Sua solidão E diz a ele Que o garoto Está sendo sincero Até demais Nisso Eles começam A procurar uma outra música Para cantarem Então Fuyuki sugere Ajudar Tsubasa e Sayuri Com a escolha da música Pois eles não estavam Tão à vontade Com os amigos Que estavam tentando ajudar eles E após isso Eles fazem uma pausa Para comer E ao falarem Sobre os exames da escola Um dos garotos Tem a ideia De eles fazerem Uma festa de estudante Enquanto isso As garotas conversam Sobre unhas E assuntos do tipo Já a Fuyuki Ela comenta Que logo mais Chegará o dia dos namorados Então Dos garotos Diz Não ter interesse Em ganhar chocolate Porém Quando uma das garotas Sugere ele dar um chocolate Como cortesia Ele decide aceitar Todo felizinho E quanto a Tsubasa Ele se questiona Se Fuyuki Daria algum chocolate A alguém Então O garoto ruivo Pede para ela Lhe dar chocolate Nisso Ela confirma Que irá fazer Muito chocolate Naquele ano E por falar Nesse assunto A garota ao lado Pergunta quantos chocolates Ela fez no ano passado E Fuyuki revela Que chegou a fazer 60 chocolates Porém Distribuiu eles Para seus colegas E quando Tsubasa Ouve isso Ele se sente aliviado Ao descobrir Que ela não dará chocolates Apenas para uma pessoa Específica Então Sayuri percebe O semblante sereno dele De estar aliviado Nisso Uma garota Pergunta para Sayuri Se ela costuma Fazer chocolates Nessa época também Ela responde Que não faz isso Pois costuma Guardar o seu dinheiro Para gastar com seus hobbies E ao vê-la Sendo tão sincera Uma outra garota Somente acha hilário A forma como Sayuri Não tem medo De dizer o que realmente Pensa Então todos em volta Começam a ir Nisso Um garoto Pergunta ao Tsubasa Se ele conseguiu O chocolate De alguma garota Quando ele estava em Tóquio Mas ele diz Que ganhou a pena De sua família E isso deixa os garotos Meios decepcionados E após eles encerrarem O rolê no karaokê Tsubasa comenta Que se divertiu muito Conversando com todos E fala que está feliz Por esse encontro Então As duas chamam ele Ao mesmo tempo E ele acaba ouvindo O primeiro Fuyuki E ela diz que Notando que ambos Estão felizes Fuyuki se propõe A chamá-los Para o próximo encontro Com suas colegas E durante a conversa Tsubasa nota que Sayuri Gostaria de dizer algo Mas acabou não falando Porém ela pede Para ele esquecer isso E no meio do caminho De volta para casa Fuyuki comenta com ele Que o garoto Canta muito bem Enquanto conversam Se distrai Mexendo em seu celular Vendo o ânus Sobre chocolates Do dia dos namorados E no dia seguinte Ela volta para os jogos E ao se lembrar Que precisa comprar chocolate Sayuri decide Deixar esse assunto Para lá Pois o seu jogo É mais importante Do que isso Mas logo em seguida Ela muda de ideia E decide ir a uma loja Comprar chocolate Mas chegando lá Fuyuki a encontra E comenta com ela Que está à procura De ingredientes Para preparar o seu chocolate Enquanto a Sayuri Ela dá desculpa E diz que está ali Apenas para comprar Esmalte e cosméticos Pois a sua mãe Está desfazendo Mas Fuyuki nota Que não está desfazendo nada E para disfarçar mais ainda Ela pede a ajuda De Fuyuki Para escolher os melhores produtos E ao finalizar as compras Fuyuki comenta com ela Sobre o dia dos namorados E pergunta Qual o chocolate favorito De Sayuri E ao ouvir ela Tocando logo nesse assunto A garota fica vermelha De timidez Mas responde Que gosta de ganache Dentre as outras marcas E após conversarem brevemente Sobre chocolate Fuyuki se despede dela E diz que precisa ir comprar Outros ingredientes Então Sayuri Então Sayuri pede Para fazer compras Com ela também Pois ela estava querendo Já comprar o chocolate De qualquer forma E ela diz que só quer Comprar esses ingredientes Para fazer chocolate Para Fuyuki E ao saírem das compras Fuyuki se dispõe A ajudá-la No caso Sayuri Precisa de alguns toques Com o preparo do chocolate E após isso Sayuri pergunta Se Fuyuki Tem interesse Em dar chocolates Ao Tsubasa Nisso Ela pergunta O porquê de Sayuri Falar de Tsubasa Nesse contexto E então a garota Explica que Fuyuki E eles se dão muito bem Nisso Fuyuki diz Que é apenas amiga dele E ao se sentir invasiva Sayuri pede desculpas E diz que esse assunto Surge em sua mente do nada Porém Fuyuki diz Que está tudo bem Quanto a isso Então As duas se despedem E combinam De se ver na escola No dia seguinte Enquanto isso Tsubasa segue estudando E nota que já conseguiu Estudar todo o material Que cairá no exame E quanto a Sayuri Ela recebe uma mensagem De Fuyuki Perguntando Se ela ainda está acordada Então ela responde E costuma jogar até tarde Portanto Ela sempre está acordada Nesse horário Nisso Ela aborda o assunto Principal da conversa E pergunta Qual é a melhor maneira De fazer chocolate De uma forma Que não seja difícil Então Fuyuki manda pegar o chocolate E picotar ele Com uma faca em mini pedaços Em seguida Ela manda ferver o creme Duas vezes em banho-maria Feito isso Fuyuki diz para Sayuri Despejar os pedaços Picados do chocolate Na panela E mexer até derreter E ao fazer Todos esses procedimentos Minami A manda colocar a massa Para esfriar na geladeira Por duas horas Feito tudo isso Sayuri pergunta Como está o chocolate dela E Minami diz Que ela os deverá Da escola no dia seguinte Nisso ela comenta Com Sayuri Que fez 70 chocolates Então a garota Se espanta Com o tanto de amigos Que Minami tem E ela afirma Que a motivação De sua amiga É mesmo admirável Porém Fuyuki diz Que ao fazer isso Todos ficam felizes E além do mais A reação dos seus amigos Ao ver o seu chocolate Também deixa ela Mais determinada Em fazê-los E com isso Ela acredita Que acaba se divertindo Mais do que Seus próprios amigos Então ela pergunta A Sayuri Em quem ela está pensando Em fazer esse chocolate Então Sayuri Então Sayuri manda ela Não falar essas coisas Em voz alta Mas ela obviamente Fica mexida com a pergunta E nós já sabemos Em quem que ela está pensando Mas ela desconversa Dizendo que está claro Que ela está fazendo Chocolate para o Fuyuki E ao ouvir isso novamente A garota fica empolgada Porém ela pergunta Para quem mais Sayuri Irá dar o chocolate Então o Fuyuki Começa a falar Sobre Sayuri e Tsubasa Mas antes de soltar O podre do ventilador E deixar tudo comprometedor A garota acaba Esbarrando nas coisas E caga todos os seus chocolates Nisso Sayuri pergunta o que aconteceu E Fuyuki explica Que derramou o molho E mais outras coisas Em todo o seu chocolate Então ela pede para Sayuri Não se importar com esse E focar apenas No preparo do seu chocolate Dito isso Ela desliga o celular Para limpar a bagunça Que fez na cozinha E no dia seguinte Tsubasa vai à escola Reclamando por não ter dormido Quase nada E diz que ficou acordado Estudando até tarde Mas na verdade Ele estava completamente Transtornado Pensando se ganharia Chocolate ou não No entanto Mesmo estando sem Nenhum tipo de expectativa Ele vai até seu armário Cheio de apreensão E quando ele olha Dentro do armário Como esperado Não tem nenhum chocolate E quando ele chega Na sala de aula Fuyuki vai até ele E entrega um chocolate Diferente Que ele jamais conseguiria Em Tóquio E no meio disso tudo Sayuri aparece por lá E Fuyuki entrega Um chocolate para ela também Mas Sayuri acaba notando Que aquele não era O chocolate que ela estava Preparando E fica preocupada Mas quando ela entrega Um dos chocolates Para um garoto Ele comenta Que aquele não é Chocolate caseiro De costume Que ela costuma fazer E diz que ficou Decepcionada com ela Então Fuyuki explica Que teve sua produção Suspensa Por conta de alguns Imprevistos Nisso Ela o manda aceitar Aquele chocolate Sem reclamar Então ele tendo falado Que ficou decepcionado Com ela Tsubasa pensa Que algo aconteceu Com a garota E quando a Sayuri Ela vai até o reclamão E afirma que baterá nele Caso ele volte A falar desse jeito Com Fuyuki novamente E após isso Eles seguem Para a primeira aula Então Tsubasa repara Que Fuyuki Está muito pensativa Com algo E no fim da aula Os estudantes São informados Sobre uma pausa Que ocorrerá nos clubes Devido aos exames Portanto Eles devem apenas Seguir para casa agora Porém Tsubasa e Fuyuki Ficam responsáveis Pela faxina da sala Então ele comenta Com ela Que é estranho Ouvir a escola tão quieta Afinal Antes eles eram capazes De ouvir a banda E saindo por perto Nisso ela comenta Que de fato Eles estão sozinhos agora E ao ouvir isso Tsubasa fica todo sem graça E decide mudar de assunto Agradecendo ela Pelo chocolate Então ela começa A chorar de repente Nisso Ele pede para ela Dizer o que está acontecendo Caso não se importe Enquanto eles conversam Sayuri fica de canto Ouvindo tudo E no fim Tsubasa fica ciente Sobre os chocolates De Fuyuki Terem sido estragados Por ela E ela comenta Que ainda teve esperança De resgatar alguns chocolates Porém Eles ainda ficaram Bagunçados E nem um pouco Atrativos E por isso Ela decidiu Não dar eles a ninguém Então Fuyuki diz Que só está chorando Por ter decepcionado A todos Afinal Eles estavam esperando Que ela trouxesse Chocolate caseiros Assim como ela sempre faz Nisso Fuyuki explica Que ao perguntar Algo estranho Para uma amiga No telefone Ela acabou esbarrando Em tudo sem querer Então Tsubasa decide Confortá-la Tocando uma música No piano Pois é a única coisa Que ele poderia fazer Naquele momento E ao ouvi-la Fuyuki nota Que era a música Que ela cantou No karaokê Aquele dia Nisso ele explica Que estuda piano Um bom tempo Portanto Ele conseguiu Tirar a música De ouvido Muito facilmente Então Tsubasa Pergunta Como foi essa performance E Fuyuki afirma Que ele acertou Em cheio Porém Ela estranha O porquê De ele ter escolhido Tocar logo Essa música Em específico E Tsubasa afirma Que pensou Ser uma boa ideia Afinal Ela mesma diz Que essa música Sempre anima Portanto Essa seria A melhor hora Para animá-la Nisso Ela afirma Que ele de fato Conseguiu animá-la Então Sayuri Decide ir até eles Entregar seus chocolates Também Nisso foi O que tenta Deixá-los a sós Mas antes Sayuri Entrega um chocolate Para ela E ao ver essa cena Tsubasa se decepciona Pois ele estava Crente-crente Que aquele chocolate Era dele Porém Sayuri também Entrega um para ele Logo após isso E além disso Ela comenta Que ele mandou Muito bem Tocando piano Agora há pouco E após isso Os três decidem Comer seus chocolates Todos juntos Então no dia seguinte Já na aula O professor informa Que eles terão Os exames finais Já na próxima semana Portanto Eles devem dar Tudo de si Nisso Tsubasa comenta Que só irá Revisar as lições Mais difíceis agora Afinal Ele já estudou Sobre todas as matérias Que cairão na prova E ao olhar para o lado Ele vê Minami Reclamando das provas finais Já terem chegado Tão depressa Nisso Tsubasa demonstra Gostar um pouco Desses testes Afinal São essas provas Que dirão Se seus esforços Valeram a pena Ou não E ao perceber Que está parecendo Um cara certinho E chato Ele se desculpa Com ela Porém Minami O elogia E diz que ele realmente Deve ser assim Nisso Ela o chama Para eles fazerem Uma festa de estudo Na casa dela E ao chegar lá Ele se depara Com Sayuri também Então ela pergunta Por que de estar ali E Minami explica Que quanto mais pessoas Mais divertida Será a festa de estudo Porém Sayuri deduz Que ela na verdade Não está nem um pouco Afim de estudar Mas Minami garante Que realmente Está muito preocupada Com os exames finais No entanto Ela acredita Que se dará bem Ao ter Tsubasa ao seu lado Afinal Ele é muito inteligente Nisso Ele topa ajudá-las Afinal Enquanto ele ensina elas Ele também irá aprender Portanto É uma troca justa E ao chegarem Na casa dela Minami informa Que seus pais Estão no trabalho E a sua irmã mais nova Na aula de dança Mas ao ouvir isso Sayuri afirma Que Minami Não tem nada a ver Com uma irmã mais velha Nisso Ela estranha a afirmação Mas pede para eles Esperarem no quarto Enquanto ela pega algo Para beberem E no caminho Tsubasa comenta Que já esteve ali antes Portanto Ele sabe aonde Fica o quarto de Minami E ao ouvir isso Sayuri pensa Bestira logo na hora Mas ele explica Que na verdade Eles acabaram Não indo para o quarto E ao invés disso Os dois ficaram na sala Vendo o filme Então ela aproveita Para chamá-lo De pervertido sorrateiro Porém Ele afirma Que não fizeram nada Dito isso Eles seguem até o quarto E logo Eles notam Que o local É a cara da Minami E Tsubasa fica Levemente tenso Pois nunca esteve No quarto de uma garota antes Nisso ele começa A ter um pensamento Impróprio com ela E decide se controlar um pouco Porém Essa reação dele Já foi o suficiente Para Sayuri Notar o que ele estava pensando E pela cara dele Ela chama ele novamente Despervertido Nisso A garota aparece Com as bebidas E ao se sentarem Sayuri elogia A escolha da bebida De Minami Porém Tsubasa Desconhece aquela marca De refrigerante Nisso Minami serve Um copo a ele E ao tomar o refrigerante Tsubasa fica encantado Com o gosto E ela explica Que essa bebida Existe desde De primórdia De primórdia De Hokkaido Portanto É a bebida Mais conhecida Do local Nisso Tsubasa Afirma que aquela É uma bebida Excelente Para uma festa De estudos Dito isso Minami começa A fazer questionamentos Aos outros alunos Então Sayuri Pergunta sobre Qual será o tema E Tsubasa sugere Que eles dissertem Sobre a história mundial Nisso Minami pede Para eles começarem E para começar Com algo simples Ele fala Sobre uma determinada Crença Onde seus seguidores Creem na vontade Absoluta de Deus E também Acreditam que A salvação De todos os indivíduos Já foi determinada Por Deus antecipadamente E essa crença Teria sido avançada Por um teólogo Cristão Chamado Calvino Dito isso Tsubasa pergunta Qual o nome Dessa doutrina Que ele acabou de escrever Mas antes De elas responderem Ele dá uma dica E diz que o local Que eles costumam Frequentar Tem o mesmo nome Da doutrina Nisso Sayuri Responde que a doutrina Se chama predestinação E ao responder corretamente Ela pega o livro E os contextualiza Sobre a aprovação De uma lei Na Inglaterra Em 1559 A prova da Pela Elizabeth A primeira E a base da lei Prescrevia padrões Para adoração E oração Na igreja da Inglaterra Dado todo o contexto Ela pergunta Como esse evento É conhecido E Tsubasa afirma Que eles conhecem Isso como o ato Da uniformidade E após ele responder A pergunta Sayuri pede para Minami Pegar o livro E fazer a próxima questão Porém A garota começa A ter um treco E para desviar o assunto Minami se informa Que antigamente Que Tami Produzia 70% Do hortelã De todo o mundo E ao ouvirem isso Eles acham Uma história interessante Mas se questionam Do que ela está falando Nisso Minami explica Que acabou de ouvir Essa informação Através de seu pai Então Sayuri diz Que ela não está Se atendo Às questões do livro Mas Minami diz Que estava tentando Impressioná-los Nisso Tsubasa a motiva E afirma Que ela é capaz De progredir nos estudos Se tentar Então ele decide Fazer a próxima pergunta No lugar dela E ao final Ele explica Ele explica Que estava lá estudando E logo se desculpa Pelo incômodo Porém Ela diz Que não vê problema Em dar uma carona A ele Afinal Tsubasa mora Perto dali Então Ela muda de assunto E diz Que ficou sabendo Através de sua filha Sobre ele mandar Muito bem no piano E Tsubasa diz Que já pratica Desde pequeno E conforme conversam Ela explica Que a sua filha Passou por uma situação Muito difícil No dia dos namorados E isso A deixou preocupada Sobre o que Minami faria Ao chegar em casa No entanto A garota voltou Sorrindo muito E não parava De falar a respeito Do incidente De Tsubasa E do piano E ao ouvir tantos elogios Ele fica corado Mas ela o agradece Por ter feito A filha dela feliz Naquele dia tão difícil E após isso Eles finalmente chegam Na casa dele E ela nota que de fato A casa de Tsubasa Aparenta ser um castelo Então Ele desce do carro E agradece a carona Mas antes de ir embora Ela lhe entrega Um refrigerante de presente Para presenteá-lo Pelo trabalho duro Daquele dia E quando ela vai embora A avó dele Aparece na porta Mais brava Do que um cão Sem vacina E já no dia seguinte Antes de partir para a escola Ela pede para ele Jogar o lixo fora E no caminho Ele se lembra Da bronca que levou Na noite anterior Onde ela o manda Seguir as suas regras Afinal Tsubasa está morando Debaixo do seu teto Nisso Ele assume o seu erro Então ela diz Que deixara esse incidente De lado No entanto Ela deixa claro Que não perdoará Mais um erro desses E voltando ao presente Ele nota uma garota Desconhecida logo a sua frente Nisso ele fica encantado Com a beleza dela Então a garota Usa um galho De árvore Para espantar os corvos Que estavam tentando Rasgar o lixo Em seguida Ela nota a presença dele E diz que Tsubasa Pode deixar o seu lixo Ali na cesta Pois ela já cuidou Dos corvos E ao chegar na escola Ele descreve a garota Para Minami Então ela deduz Que ele estaria falando De rena Nisso Ele pergunta Se ela conhece Essa garota E Minami diz Que adora a rena Pois ela é uma modelo Que ganhou o concurso De beleza duas vezes seguidas E por ser muito bonita Ela é extremamente famosa Naquela escola Então Minami diz Que ao reencarnar Quer se tornar uma gyaru Assim como a sua ídolo máxima E embora a garota seja bonita Tsubasa nota Que ela não está Nos padrões Das mulheres japonesas E ele suspeita Que ela seja mestiça Nisso Minami O chama mais uma vez Para uma festa de estudo Na casa dela Mas Tsubasa diz Que não poderá fazer isso Pois agora ele terá Que estudar sozinho Até o fim dos testes Porém ele afirma Que isso não significa Que ele não goste De estudar com elas E embora Ela ache a situação Muito chata Minami entende Então Tsubasa sente Que não deve contar Sobre a fura De sua avó para ela Pois isso deixaria Ela preocupada com ele Então Minami diz Que chamará Sayuri Para estudar com ela Mas ao ver isso A garota se recusa também Pois quando ele saiu Elas ficaram apenas conversando E não estudaram mais nada Portanto Ela teme que isso aconteça de novo E ao dar o intervalo Minami tenta Recomer com Sayuri Mas ela diz Que está ocupada Pensando em estratégias de jogo Porém Minami Se senta com ela mesmo assim E diz que não irá atrapalhá-la Nisso elas notam Que Tsubasa saiu Para algum canto Durante o intervalo E Sayuri nota Que Minami Ainda aparente estar brava com Tsubasa Por ele ter se negado A ir na festa de estudo Mas ao ver isso Minami desconversa E afirma Que jamais ficaria zangada Com algo tão bobo Enquanto isso Ele segue seus estudos Na biblioteca E explica que resolveu Experimentar a biblioteca Para agregar uma mudança De ritmo em sua vida Mas de repente Ele começa a ouvir O barulho de alguém roncando E ao olhar para o lado Tsubasa se depara Com um rena Girando um cochilo Nisso ele repara Que ela fica bonita Até dormindo Porém ela acorda E vê ele olhando para ela Então Tsubasa nota Que está perdendo O foco dos estudos E decide Voltar ao que importa Nisso Rena vai até ele E o assusta Com a sua aparição repentina E ela explica Que faz parte Do comitê da biblioteca Portanto Ela está responsável Por toda aquela área No momento E justamente por isso Ela pode dormir lá Tranquilamente Bastando Ela mesma aprovar isso Então Tsubasa nota Que rena Estava apenas preocupada Por ele ter pego Ela dormindo Nisso Ele deixa claro Que não se importa Com ela dormir ali Ao reparar melhor nele Rena percebe Que ele tem uma postura Muito boa E começa a fazer Algumas perguntas Ao garoto Mas logo em seguida Ela se lembra Que ele está estudando E dito isso Ela deseja boa sorte Nos estudos para ele E logo após isso Ela deixa o local Então ele volta para casa E nisso Sua avó explica Que ele precisa Fortificar a sua fortaleza mental Pois ao chegar em Hokkaido Ele passou a baixar Muito a sua guarda E para ajudá-lo nisso Ela o chama Para uma cerimônia do chá Pois E será ajudá-lo A eliminar os seus Impulsos carnais E ela explica Que desde que chegaram em Hokkaido Eles ainda não tiveram Uma cerimônia do chá Portanto A técnica dele Deve ter diminuído Mas Tsubasa afirma Que as técnicas Da cerimônia do chá São como andar de bicicleta Portanto Não tem como desaprendê-las E antes dele darem Início a cerimônia Alguém toca a campainha E quando ele vai atender Ele se depara com o Rena Que foi até lá Entregar o boletim Do bairro dele E assim Tsubasa descobre Que na verdade Eles são vizinhos E quando a garota Nota as roupas japonesas dele Ela fica totalmente encantada E o abraça E logo em seguida A avó dele vai até lá E pergunta o que ele está fazendo Nisso ele tenta acalmá-la E diz que não está fazendo Nada de errado Então Rena se desculpa Com a avó dele E explica que acabou escorregando Porém Tsubasa o segurou Para não deixá-la cair no chão Nisso ele nota Que ela passou a agir De uma forma diferente agora Mas a avó dele Se convence de que está tudo bem E se desculpa Por ter gritado com os dois E quando a garota vai embora A avó dele comenta Que essa é a primeira vez Que vê Rena Pois antes Quem trazia o boletim Era um homem mais velho Dito isso Ela chama Tsubasa Para voltar à cerimônia do chá Porém ele fica viajando Olhando a garota ir embora Mas ao ser chamado Mais uma vez Ele fecha a porta E se apressa Então a avó dele Explica que ele voltou A baixar a guarda Portanto ele não precisa Mais da cerimônia do chá E sim de mais noção Do período que ele corre Então ela o manda Ficar pelo menos Entre os dez primeiros alunos Em seu primeiro teste Caso contrário Ela o mandará De volta para Tóquio Então no dia seguinte Eu sair de casa Ele mal pode acreditar No que está acontecendo E Tsubasa acha Que gerar uma nota máxima Pode ser um pouco demais Porém ele entende Tudo que levou a isso E já que ele está nessa Tudo que ele pode fazer É dar o melhor de si E nisso Enquanto ele está pensando Em várias coisas Na Tsukawa chega para ele E logo dá um bom dia Muito meloso Então ele pergunta O que ela está fazendo ali E ela diz que estava esperando ele E ele pergunta o porquê Mas ela fala Que estava esperando Pois gostaria De conversar algumas coisas com ele Porém Tsubasa fica um pouco para baixo Pois ele na verdade Não se sente confiante Para falar com ela no momento E nisso No Tsukawa sente Que ele está meio para baixo Nisso Ela comenta sobre ontem E também pergunta Se ela atrapalhou com algo Mas Tsubasa começa a tentar negar E diz que tudo que está atrapalhando ele No momento É baseado em seus estudos Então ela pede desculpas novamente E diz que quando se fala De história E locais japoneses Ela não consegue se controlar E nisso eles começam A andar a caminho da escola juntos Mas enquanto ele está do lado dela Ele começa a pensar Que tipo de fetiche é esse Que ela tem Pois não se controlar Ao ouvir a história japonesa É um tanto quanto estranha Nisso ela fala Que não quer fazer isso Por se desculpar Mas ela se oferece Para ensinar Tsubasa E ela diz Que tudo que está lhe preocupando É sobre estudos Então ela pode lhe ajudar Mas ele fala Que o problema dele É um pouco mais embaixo E diz que envolve classificação E ele entende Que se a classificação dela For baixa Isso não faz sentido Mas ele fala Que tudo isso É um mal entendido Então ele explica Que a classificação dela Não influencia tanto Porém a classificação Que ele precisa alcançar É um pouco alta Mas nisso Natsukawa fala para ele Que se for classificação Ele não precisa se preocupar Até porque Desde que ele entrou na escola Ela sempre foi a top 1 E nisso o garoto surta E nisso Ela começa a sentir E diz que talvez Possa sim ajudar ele Com algumas coisas E ele percebe Que a idol Além de ser mais adorada Também é a mais inteligente Então ele se lembra Do episódio de ontem Quando ela resolveu Uma das questões Que ele estava fazendo Apenas batendo o olho E nisso ele fica Ainda mais surpreso Com a garota Nisso ele começa a imaginar Que se for a Senpai Ele ensinando Ele talvez consiga sim Ficar entre os 10 Então ele abaixa a cabeça E pede por favor Para que a Senpai o ensine Pois ele ainda quer Ficar mais um pouco Ali em Hokkaido E nisso Ela dá um sorrisinho Muito malandro Dizendo que ele foi muito bem E que ela conseguiu sentir A determinação dele Então ela aceita ensiná-lo E esse dia o garoto Começa a ficar empolgado Para aprender com ela E ela diz que Nos próximos 3 dias Eles terão após a aula Um tempo para estudarem E ela diz que Colocará ele na sala de preparação E ele pergunta Se não teria problema De fazer isso Mas ela diz Que normalmente não se pode Porém ele é um caso especial E ela lhe dará permissão Nisso ele pergunta Se está tudo bem Fazer essas coisas Mas ela acaba dizendo Mais uma vez Que ela é a bibliotecária Então ela quem manda lá E Tsubasa Em vez de apenas aceitar Ele fica pensando Que talvez Ela esteja abusando De seu poder E nisso Ela para olhando para ele Fazendo pose Dizendo que a partir de agora Irá tratar de ensinar A ele bem direitinho Mas ao ouvir a garota Dizendo tudo isso Ele começa a imaginar Que os dois Não serão incomodados Por ninguém E estudarão sozinhos Naquela sala E isso já deixa O Super 11 De Tsubasa Completamente animado Enquanto isso No banheiro da escola Minami está falando Com sua amiga Que tudo que ela faz Ultimamente é estudar E sua amiga Gal Também está concordando Que as provas Estão acabando Com tudo para ela E nisso A amiga dela Sai do banheiro Antes de Minami E acaba vendo A Tsubasa Junto com a Senpai E ao saber Que ele está se aproximando Minami já sente Que logo Aliviará o seu estresse Então ela sai Correndo para encontrá-lo Mas quando ela ia Toda empolgada Para chamar ele Ela vê ele Conversando com o Natsukawa E sente um pouco De remorso Em atrapalhar os dois Então ela fica apenas ouvindo Enquanto o Natsukawa Se despede E marca de encontrar Shiki Após a aula E após os dois Se separarem Minami vai para cima dele Com uma aura Meio sombria E ele até acha Que seria alguma coisa Mas do nada A garota começa A ficar enérgica Perguntando Desde quando Ele é tão amigo Assim da reina Senpai E ela diz Sentir inveja disso Pois ela sempre quis Ser próxima De alguém como a Senpai E nisso Ela começa a disparar Numa chuva De elogios para a garota Enquanto o Tsubasa Apenas consegue dar Uma risada completamente amarela E nisso ele se lembra Que ela já havia dito Que gostava muito da Senpai Enquanto eles vão para a sala Tsubasa acaba contando Para ela Que Natsukawa Na verdade É a sua vizinha E isso deixa a garota Completamente em choque E ela até comenta Que deve ser por isso Que eles vieram junto Para a escola E ele diz que sim Mas do nada Ela para e começa A sentir algo em seu coração Mas ela não entende O que é E nisso Tsubasa pressa ela Para eles irem para a sala logo E após a aula O professor diz Que nos próximos três dias Eles deverão ir direto para casa Para estudar o máximo que possível Mas ele diz também Que a biblioteca Estará aberta Mas alerta eles De não causar problemas A ninguém que estiver lá E assim Ele finaliza a aula Então foi o que comenta Com o Tsubasa Que provavelmente Eles não poderão estudar Juntos mais uma vez E ele até fica para baixo Mas diz para ela Que realmente Não poderá estudar com ela Pois ele precisa muito Focar nessas provas E nisso A garota até é compreensiva E pede desculpas Por estar sendo Tão incisiva assim E com isso Tsubasa se lembra Da proposta Que sua avó fez para ele E se sente mal Por estar recusando Fuyuki Mas é o único jeito De ele conseguir Alcançar o seu objetivo E ele pensa que não importa O quão gentil Fuyuki seja Ela vai acabar se culpando Visto o que está acontecendo Entre os dois Mas mesmo assim Ele não quer que ela Fique sabendo Para se culpar ainda mais E tudo o que ele pode fazer Para evitar essa tragédia É estudar o máximo que pode Para que assim Ele não precise deixar Hokkaido E ele diz que lutará Por mais ainda Pois se ele apenas Calar a boca E alcançar o décimo lugar Isso não mudará em nada Então ele vai até a sala Onde Reino está lhe esperando E bate na porta E nisso lá de dentro Ela pergunta para ele Qual é a senha E ele meio tímido Diz que é Guriokaku E com isso Ela libera a porta Para ele entrar E nisso Tsubasa começa a pensar Que ela realmente Ama muito a história Pois até a senha dela É Motaku Então assim que ele entra Ela se senta E começa a fazer pose Perguntando O que exatamente Deveria ensinar Para ele naquele momento E nisso Ele fica um pouco mexido Mas logo recobra a consciência E diz que não é hora Para isso Então pede ela Para que ele ensine Matemática primeiro E após Olha os resultados Dele ela diz que ele já está muito bem E talvez até fique em primeiro No seu próprio ano Mas ele diz que ainda assim Quer ter algum tipo de certeza Então pede para ela Analisar em algum canto Que ele possa ter errado Então ela se dispõe a fazer isso Então ela analisa Que ele fez alguns erros Por falta de atenção E assim ela também pergunta Quem seria a professora dele E ele diz ser Takahashi Sensei Então ela fala Que essa professora Tem a mania De às vezes Repetir problemas Já passados Nas suas provas Então talvez Revisar Seja uma boa dica Para ele Então enquanto ele responde As provas Ela fica olhando para ele Até que eles são mandados Embora da escola Pois já está na hora De fechar os portões E assim Ao saírem da sala Ele começa a agradecer Ela novamente Então ela fica curiosa E pergunta para ele O porquê dele Está se esforçando tanto E ele começa a ficar Um pouco tímido Mas acaba revelando E ele fala Que se não se esforçar Muito agora Ele acabará Não podendo mais ver As pessoas Que são preciosas Para ele E nisso Ela fica completamente Comovida E fala que quer Uma recompensa Caso ele consiga Ficar no top E ela diz Que quer ir ao encontro Com ele Se o moleque Entra em parafuso E na casa de Minami Ela está rindo tranquilamente Enquanto assiste TV Até que sua irmã Lembra ela De que ela não devia Estar assim Afinal Logo logo Ela terá provas Para fazer E ela diz Que sua irmã Deveria estar estudando Mas ela diz Que não tem culpa Pois a inspiração Para estudar Apenas não está vindo E então a sua mãe Zoa ela Dizendo que quando A Tsubasa estava ali Ela tinha bastante inspiração Nisso Ela acaba zoando Uma a outra E no fim Elas acabam bebendo Guaraná Enquanto ela está Frente a frente Com a mãe dela Minami pergunta Se ela já sentiu Alguma vez Um frio na barriga Um gelado no coração Então sua mãe pergunta Se ela está doente Ou algo do tipo Enquanto isso Tsubasa continua Em ligação com o Natsukawa Enquanto os dois estudam E ele começa A agradecer ela Pois mesmo Enquanto está em casa Ela continua Lhe ensinando E ela diz Que tem um objetivo Pois ela está de olho Na recompensa Que ele prometeu E nesse clima Completamente tímido Eles se despedem E vão dormir E nisso Sua avó vai levar Para algo Para ele comer Antes de dormir E ela pergunta Como está O seu nível De conhecimento E ele diz Que não tem Outra escolha Pois ele ainda Quer ficar por ali Então no dia seguinte Minami já está Toda feliz Por não precisar Mais estudar Afinal Hoje é o dia Do teste Enquanto isso Nossa Gal Otaku Está completamente Desesperada Levando o teste Como se fosse um jogo E Natsukawa Está fazendo uma oração E sua amiga pergunta Por que ela está fazendo isso Afinal Ela sempre é a top 1 Mas ela diz Que se esforçou bastante Então ela quer Que tudo dê certo E nisso Enquanto Tsubasa Está completamente concentrado O teste começa E já no fim Minami começa a dizer Que nada foi bem E diz que provavelmente Vai procurar a biblioteca Para estudar Mas enquanto ela andava Ela acaba vendo Tsubasa na sua frente E corre atrás do garoto Mas quando ela vira Para alcançá-lo Tsubasa já havia Subido no corredor E até quando ela olha Dentro da biblioteca Ele não está lá Então Ao final da prova Do dia seguinte Minami pergunta Para Tsubasa Aonde ele foi estudar ontem Afinal Ela seguiu ele Mas ele acabou desaparecendo E nisso O garoto já começa A ficar tímido E Minami supõe Que tenha sido um erro dela E ela tenha visto Uma pessoa diferente Então ele diz que sim Que provavelmente foi isso E ele pensa Que ela não pode descobrir O que ele está fazendo Com o Natsukawa Então ele prefere mentir E assim Ela sugere que após o teste Eles saiam para se divertir E Tsubasa acaba concordando E ele diz que até o teste acabar Ele vai manter-se em segredo Mas após o fim do teste Do terceiro dia Minami está completamente para baixo Mas Sayori Tenta dar uma moral para ela Mas as coisas não saem como esperado E para piorar Ela pergunta como foi A classificação de Sayori E acaba que ela ficou No meio de todos os alunos Então Minami que ficou lá embaixo Fica ainda mais deprimida E nisso Ela diz que deveria ter estudado mais Com o Tsubasa E fica se questionando De qual foi a colocação do garoto Enquanto isso Ele vai encontrar Natsukawa naquela sala E nisso Ele conta para ela Super empolgado Que ficou em terceiro lugar Mas ele se preocupa Em qual tenha sido A colocação dela Afinal Ela perdeu muito tempo Lhe ensinando Mas ela pede para ele Ficar tranquilo Pois como sempre Ela ficou em primeiro lugar E nisso Ela logo lembra ele De sua promessa E diz que estará ansiosa Para esse sábado E já no dia Ele avisa sua avó Que vai sair de casa Então ela diz que Já que ele ficou Muito bem classificado Ela não irá se intrometer E ao sair Ele está com a roupa Completamente japonesa Nisso Natsukawa aparece por lá E ela também está usando Uma yukata completa E ele acha que ficou perfeita Pois as roupas Combinam muito com a garota E nisso Ela diz que estava muito animada Para esse encontro Com roupas japonesas E assim Eles partem Nesse claimia super fofo Mas enquanto eles andam na rua A mãe de Minami Acaba vendo o Tsubasa E vendo que ele está Com uma garota No que parece ser um encontro Enquanto eles andam por aí Ele começa a olhar fixamente Para o rosto da garota E ela pergunta Por que ele está assim Nisso ele diz Que esse kimono Combinou demais com ela Então ele acaba percebendo Que não tem para onde ir E revela isso Mas Natsukawa diz Que apenas de estar com ele Já está muito bom Então eles finalmente Decidem o rumo Do seu passeio E enquanto isso Minami recebe uma mensagem De sua mãe Onde ela conta para sua filha Que Tsubasa Estava em um encontro E isso Acaba com a garota Enquanto isso Minami chama Sayuri Para espiar Tsubasa E logo lá E reparam que Tanto ele quanto o Rena Estão vestidos no kimono E ao vê-la assim Minami fica toda boba Dizendo que a sua senpai Fica adorável Vestindo essas roupas Enquanto a Sayuri Ela sente que o clima entre os dois Está muito com cara de encontro E Minami comenta Que ficou sabendo por sua mãe Que ele teria um encontro Com uma garota E ao descobrir que a menina Em si seria a Rena Ela afirma que ficou muito espantada Nisso Sayuri pergunta Por que Minami a chamou também E Minami diz que isso Talvez puder ser do interesse dela Nisso Tsubasa e Rena Deixam o local E Sayuri se apresa Para alcançá-los Ao chegar em outra loja Rena fica encantada Ao ver um urso gigante E muito feio Então ela explica Que aquele é o Melonkuma O mascote local de Yubari E embora ela demonstre empolgação Ao falar sobre esses ursos Tsubasa nota Que o bagulho é muito feio Mas ainda assim Ele se dispõe A pegar um desses ursos Para ela E Rena aceita na hora Mas ao notar ele Tendo dificuldades Para pegar o urso Sayuri começa a ficar brava E decide ir até lá Mostrar a ele Como que se faz Porém Minami a segura Nisso Tsubasa finalmente Pega um urso E Rena o reconhece Como Mint Kuma Um dos mascotes locais Então Tsubasa se lamenta Por não ter conseguido Pegar o urso Mas ela afirma Que já está muito feliz Com aquele urso pequeno E ao observá-los de longe Minami nota Que ele é realmente O garoto gentil Com todas as pessoas ao seu redor Além do mais Ela admira o fato De ele não se abalar Mesmo em nenhum lugar diferente E com pessoas Que ele inicialmente Não conhecia Nisso Minami afirma Que ele é tipo O cara mais legal do mundo E então ela afirma Que gostaria de ser igual a ele E ao notar Que está falando demais Ela desconversa E diz que ser como ele É provavelmente O sonho de qualquer pessoa Nisso Sayuri a olha Falando um monte de coisas aleatórias E explica que não estava Prestando atenção Por estar ocupada Pegando os ursos de pelúcia E enquanto isso Tsubasa comenta com Rena Que está chegando a hora Do filme que ela quer ver Então ela diz Que estava se divertindo tanto Que acabou se esquecendo completamente Dito isso Eles partem para a sala de cinema E Minami na hora Chama Sayuri para acompanhá-los Mas antes ela vai à procura De uma sacola Para que possa guardar os ursos Que pegou naquela máquina E após isso Eles perdem Tsubasa de vista Nisso Sayuri manda sua amiga Não ficar triste Afinal Ela lhe deu metade Dos seus gigantes de ursos Então Elas voltam a procurar por ele E no caminho Sayuri diz que tem um filme de anime Que ela queria muito ver também Nisso Minami sugere ir ao cinema Para elas verem esse filme Enquanto isso Tsubasa e Rena Seguem vendo o filme Que a garota pediu E ao analisá-la Ele nota que o filme É sobre uma pessoa Que luta para estabelecer A sua carreira Então a protagonista Começa a se questionar Sobre o que precisaria fazer Para ganhar elogios honestos Afinal Se ela não conseguir isso Ela precisará Continuar apenas se medindo Contra as expectativas De outras pessoas E ao assistir essa cena dramática Rena começa a chorar Nisso eles terminam o filme E comentam sobre ele Então Tsubasa pergunta Se ela é do tipo Que chora facilmente Ela confessa que realmente É muito incomum Que ela chore por qualquer coisa Porém Rena explica Que se identificou muito Com a personagem Pois ela também estuda muito E mesmo saindo bem Ela raramente recebe elogios E ao ver isso Ele também se identifica com ela Afinal Ele passou pela mesma situação Por um longo tempo E tudo teve início Com uma briga de seus pais Que resultou na ida dele Para Hokkaido Nisso Rena afirma Que não sabia Que ele tinha esse lado rebelde E ele diz que não Porém É um pouco teimoso às vezes Já Rena Ela diz que é o oposto disso Pois Ela busca a aprovação de todos Por ter medo de parar De ser apreciada Então Tsubasa afirma Que se ela se inspira Ou agir assim Isso certamente Tem um lado positivo Pois se ela se esforça muito As pessoas ao redor Irão enxergá-la Como uma inspiração Para melhorarem E se esforçarem também E para fixar essa ideia positiva Na cabeça de Rena Ele a lembra Da cena do filme Em que o líder gritou Para todos A sua verdadeira essência Nisso Rena afirma Que essa foi a sua cena favorita E ele diz que essa cena Também foi a que ele mais gostou Então ela nota Que eles são bem parecidos Em muitas coisas Desde a sua atitude Até mesmo os problemas Que cada um enfrenta E ao pensar por esse lado Ela diz estar feliz Em conhecer uma pessoa Que entende muito bem ela Nisso Ele fica levemente sem graça Mas retribui a gentileza dela Dizendo que também gostou De tê-la conhecida Além disso Tsubasa diz Que tem interesse Em conhecê-la ainda mais E de repente Ela pergunta Se ele já tem namorada O deixando completamente Sem reação Enquanto isso Saiu e Minami Saem da sala de cinema E logo se deparam Com Tsubasa e Rena juntos Nisso Ele responde a pergunta dela Dizendo que não tem namorada Então Rena pergunta Se foi difícil Para ele socializar em Hokkaido Afinal Ela no lugar dele Teria ficado sozinha Nisso Tsubasa afirma Que de fato Muita coisa é difícil Para ele ali em Hokkaido No entanto Ele conseguiu fazer ótimos amigos ali Que o aceitam como ele é Portanto Ele não se sente tão sozinho Então Rena diz Estar aliviada Em descobrir Que ele está gostando do local Nisso Tsubasa sugere Que Rena saia com ele E suas amigas da próxima vez E ao ouvir isso Minami aparece na hora E diz que topa Fazer esse encontro Porém Tsubasa se assusta E nota que elas estavam Ouvindo a conversa deles O tempo todo E Minami afirma Que não é justo Ele tomar a iniciativa Saindo com Rena Sozinha antes dela Nisso E Rena pergunta Quem são essas garotas E ele apresenta elas Como apenas colegas Mas Minami o corrige E manda apresentá-lo Como amigas importantes Enquanto eles discutem Sobre isso Rena começa aos poucos A entender qual é a dinâmica Entre os três E Minami aproveita Para se apresentar E afirma que já admira Ela há muito tempo Dito isso A garota implora Para que Rena Aperte sua mão Pois ele é muito fã Da garota E ao darem as mãos Minami nota Que Rena possui mãos Muito macias Então ela volta A chamá-la de deusa E Sayori afirma Que Minami está assustando A garota agindo desse jeito Mas Rena apenas ri da situação E diz que faz sentido A Tsubasa Considerá-la como Uma amiga importante E no meio do rolê dos quatro A mãe de Minami aparece toda alegre E diz que vendeu várias roupas Que colocou no mercado E por conta disso Ela recebeu uma renda de bônus E após explicar o motivo De sua alegria Ela convida todos eles Para sair de comer E a Kineku E ao seguir para um restaurante A mãe de Minami comenta Que o kimono deles Irá cheirar mal Por conta da fumaça Mas Rena explica Que o seu kimono é lavável Portanto Ela não precisa se preocupar com isso Conta a Minami Ela pega o primeiro pedaço de carne E ao experimentá-la Minami começa a viajar Falando sobre a comida Nisso Rena fica de canto Observando aquilo E achando ela meio esquisita Mas ao experimentar um pedaço de carne Ela também vai para a outra dimensão Nisso Tsubasa nota Que elas falam de um jeito Que realmente deixa a carne Ainda mais saborosa E ao vê-lo pensando demais A mãe de Minami o manda comer também E sugere que ele comece Pelo bife de cabide Mas ao ouvir isso Ele pergunta que tipo de corte é esse E ela explica que em Tokyo E em outros lugares Esse corte é conhecido como Bife de diafragma E ao comê-lo Tsubasa também começa a viajar E relata sobre cada detalhe da carne E afirma que Hokkaido É de fato um lugar incrível Pois em sua mente Quando alguém falava sobre carne Em Hokkaido As pessoas estariam falando Apenas de carne de cordeiro Ou de Jing Tsukam E por falar nisso Minami informa que Jing Tsukam É uma carne que eles podem comer em casa Portanto eles não precisam Até o restaurante para comê-la Nisso Tsubasa diz que em sua cabeça Essa carne era na verdade Algo gourmet Porém a mãe de Minami diz Que é muito pelo contrário Afinal eles costumam ter Até mesmo a churrasqueria De Jing Tsukam E Minami afirma Que esse item é praticamente Obrigatório em qualquer casa de Hokkaido E no meio da conversa A mãe dela provoca o garoto Dizendo que ele deve sentir no céu Ou se ver cercado Por aquelas garotas adoráveis Mas ao citar as garotas Nominalmente Ela deixa Minami de fora E ela reclama na hora Ao perceber isso Porém a sua mãe afirma Que ela é da família Portanto Ela não precisa elogiá-la Nisso Minami diz Que no caso de Rena Ela deveria ter uma categoria especial Pois ela sempre fica em primeiro lugar Em sua turma para teste E ao ouvir isso Sayuri pergunta Como ela sabe tanto Minami afirma Que é muito fã de Rena E ao olhar melhor para a garota Sayuri começa a elogiá-la também Pois além de inteligente Rena também é bonita Portanto Ela é praticamente uma privilegiada geneticamente Mas ao ouvir isso Minami afirma Que ela entendeu tudo errado Afinal Rena trabalhou muito duro Para construir essa imagem Pois ela é muito cuidadosa Com cada detalhe de sua aparência E quanto a inteligência dela Minami afirma Que Rena estuda igual uma louca E só por isso Fica em primeiro lugar sempre Fazendo com que ela se inspire A querer dar o seu melhor também Apenas para querer ser igual a Rena Nisso Sayuri afirma Que Minami está certa Em suas análises E se desculpa Por ter interpretado as coisas erradas Enquanto a Tsubasa Ele lembra a Rena Sobre as pessoas se espelharem nela Mesmo sem ela nem perceber E diz que esse é um claro exemplo Do que ela havia dito E após o rolê no restaurante Minami pergunta Se ele está saindo com Rena E ele diz que não Pois o encontro que eles tiveram Era por uma boa causa Nisso Minami pede Para ser a próxima A sair com ele Nas férias de primavera Dito isso Ela se junta com as outras garotas E Tsubasa nota Que ela está certa Pois realmente Eles estão próximos Das férias de verão E por essa Era a primeira vez Que ele verá a primavera De Hokkaido Tsubasa de estar ansioso Para esse momento E no dia seguinte na escola Sayuri reclama do frio Porém Minami vai até ela Demonstrar todo o seu bom humor E pergunta se Sayuri Também estava animada Para o dia seguinte Ela responde Que as pessoas Não costumam levar esse dia a sério Porém Minami acredita Que Tsubasa Esteja preparando algo Para aquele dia E por falar nele Ela vai até o garoto E ele afirma Que realmente Estava pensando Em retribuir Seus presentes No White Day Porém ele afirma Que ainda não começou A escolher nada Enquanto conversam Matsu os escuta De longe E diz estar surpreso Por descobrir Que Minami gosta Desse tipo de celebração Encontrar Tsubasa Sozinho O garoto vai até ele E pede por conselhos Relacionados ao White Day Que ocorrerá no dia seguinte Então Matsu afirma Que quer se desculpar Por aquele dia Que foi grosso com Minami Pois o desdém Com o qual ele tratou Os chocolates dela Não foi muito bacana Porém ele só percebeu Depois o peso De suas palavras E como forma De se redimir Ele quer presenteá-la No White Day E se desculpar Tanto com Minami Quanto com Sayuri No entanto Ele ainda está em dúvida Sobre o que deve dizer Para elas Então o garoto Pede para Tsubasa O ajudar quanto a isso E ele sugere Que o garoto Apenas se desculpe Normalmente E peça para continuar Sendo amigo delas Afinal Tsubasa Garante que Minami Irá perdoá-lo Enquanto a Sayuri Ela provavelmente Vai ficar satisfeita Se o ver Pedindo desculpas Para sua amiga Isso Matsu se empolga E afirma Que Tsubasa É um profissional Em dar conselhos Dito isso Ele segue seu caminho E promete Que se desculpará Com Minami No dia seguinte E ao chegar em casa Tsubasa vai até Sua avó Pedir por ajuda Pois ele irá fazer Algo para suas amigas E a sua avó Nota que esse tal White Day É um evento novo Para eles Afinal Ela nunca ouviu Falar nesse dia Então Tsubasa Explica que ter um dia Para demonstrar sua gratidão A alguém É algo muito útil E não soa muito informal Além disso Todos querem poder Demonstrar carinho Pelas pessoas queridas Portanto esse dia É perfeito E ao ouvir mais Sobre esse dia A avó dele Passa a compreendê-lo E no dia seguinte Matsu vai até Minami Se desculpa com ela Pelas coisas que disse No passado E em seguida Ele lhe entrega Uma torta de cebola De Usenia Como forma de se desculpar Nisso Ela o agradece Pela gentileza E diz que eles Podem continuar sendo amigos E em seguida Tsubasa vai até os dois E diz que estava preocupado Com Matsu E a sua resolução Daquela treta Enquanto a Sayori Ela afirma que está tranquila Porém sua amiga Já perdoou o garoto Então Matsu entrega Uma torta para ela também E nisso Tsubasa aproveita Para entregar o seu presente De agradecimento a elas Por conta do presente Que recebeu das duas No dia dos namorados Porém ele deixa claro Que essa foi a primeira vez Que ele fez doces na vida E ao observá-lo melhor Minami nota Que eles são biscoitos de arroz Nisso Tsubasa explica Que a sua avó Costumava fazer esse doce Para ele no passado E como é que ele É um dia perfeito para isso Tsubasa decidiu Usá-lo como pretexto Para mostrar o seu doce Favorito a elas Nisso Minami afirma Estar muito feliz Então Matsu Nota o ar de gentileza Do garoto E pede algumas dicas Para conseguir demonstrar Sua gratidão Também quanto ele Mas Tsubasa explica Que ele não precisa Se esforçar tanto Para conseguir fazer isso E após chegar em casa Ele comenta com a sua avó Sobre o sucesso Que o leite senbei fez Afinal Ele ficou muito feliz Com os biscoitos de arroz E Minami gostou tanto Dos biscoitos Que pediu até a receita Para poder fazê-los Nessa avó dele Se dispõe a escrever A receita mais tarde E ao fazê-la Ele logo manda para Minami Então Matsu Lhe manda uma mensagem Perguntando se estaria disponível No domingo Pois ele quer levá-lo Para pescar Com um agradecimento Pela ajuda que Tsubasa Lhe deu naquele dia Nisso ele diz Que ainda é um iniciante Na pesca Porém Matsu Diz que isso não é problema E ao chegar o dia Matsu comenta com Tsubasa Que a temporada de pescas Está quase chegando ao fim Portanto Eles devem aproveitar Para pegarem o máximo De peixe que conseguirem E ao andar um pouco mais Eles se deparam com Minami Nisso Matsu comenta Que chamou Tsubasa Para pescar E pergunta O que Minami está fazendo ali Então ela explica Que a sua família Costuma ir pescar ali Todos os anos Mas como seu pai Não conseguiu pegar nada Eles decidiram ir pescar Em um local diferente Nisso Matsu A chama para ir pescar com eles Então ele começa Abrindo um buraco no chão Em seguida Sentando para esperar Os peixes morderem a isca Dito isso Ele entrega uma vara De pescar para Tsubasa E explica o funcionamento Da aplicação da isca E após uma hora Esperando os peixes Eles não conseguiram pegar nada Nisso Tsubasa Tenta animá-los Dizendo que a parte Mais divertida da pesca É a espera Até pegar algo E ao ouvir isso Matsu decide aproveitar A deja Para ir ver como seu pai está E o Minami afirma Que seria muito engraçado Se eles pegassem Vários peixes Enquanto Matsu está fora Porém Tsubasa Afirma que isso seria impossível Afinal os peixes Não estão nem mordendo a isca E após passarem mais um tempo Esperando Ele pergunta se ela Não está entediada E Minami diz que não Afinal Já faz muito tempo Que eles não ficaram sozinhos E ela fala isso Enquanto tem um senhor Olhar nos olhos E ao notar isso O garoto começa a ficar Levemente ansioso Nisso ela propõe Assistir algo com ele Enquanto esperam os peixes Porém ela coloca Uma influência de maquiagem Para eles assistirem E explica que as habilidades Dessa garota com maquiagem É incrível Mas Tsubasa afirma Que a maquiagem Que Minami faz Também é muito boa Pois ela faz soar natural E ao notar Ele prestando muita atenção Em sua aparência Minami entende O que o garoto quer Nisso Tsubasa explica Que está apenas falando Da maquiagem dela E afirma também Que ela é muito esforçada Pois está sempre estudando Sobre esse assunto Então Minami afirma Que quer deixar todo mundo bonito Mas para isso Ela precisa melhorar Muito as suas técnicas Da maquiagem E Minami acredita Que essas habilidades Melhorariam muito Caso ela conseguisse Estudar no exterior Nisso Tsubasa anota Que ela realmente está Focada em seu sonho Então ela muda de assunto E pergunta se ele já Passou cera Ou algo do tipo Mas ele diz que não Nisso Minami garante Que ele pode mudar totalmente Se usar esses recursos E ela afirma Que quer passar um brilho nele Porém Tsubasa se assusta Ou vê-la se aproximar tanto E ao falarem mais Sobre esses recursos de beleza Ela aconselha ele A usar protetor labial Pois com esse frio Eles irão precisar muito mais Então ela decide Emprestar o seu a ele Porém o garoto interpreta isso Como um beijo indireto De altíssimo nível E decide recusar A gentileza dela Porém ela segue avançando Mas no meio disso tudo Matsuo volta E atrapalha o momento dos dois Porém ele informa Que o seu pai Pegou uma tonelada de peixe Portanto eles devem pescar por lá Nisso Minami se empolga E vai com o garoto Enquanto a Tsubasa Ele fica pra trás Digerindo tudo que aconteceu Afinal a sua alma Quase saiu do corpo Com aquela situação de antes Então ele agradece Matsuo Pois ele o salvou De passar por uma situação Muito embaraçosa com Minami Nisso eles seguem A um novo local E lá todos conseguem Pescar alguns peixes E após isso Eles os fritam E quando Tsubasa Dá a primeira mordida Ele começa a enlouquecer Com o sabor da carne Nisso Matsuo se lembra De dar um bolinho de arroz Para ele E ao mordê O Tsubasa novamente Vira um otaku de culinária E explica cada detalhe da comida Então Matsuo explica Que a receita de sua família Pede para eles derreterem Um pouco de manteiga No caldo de vieras Enquanto se alimenta O Tsubasa nota Sua vara de pescar Tremendo de novo E logo ele se adianta Para tentar pegar mais um peixe Nisso a primeira sessão De pesca dele Chega ao fim E embora o Tsubasa Tenha achado tudo muito divertido Ele pega um resfriado Tudo por conta De ter esquecido De levar a sua jaqueta Nesse último encontro Então o Sayuri Ele manda uma mensagem Perguntando se ele já está Melhor do resfriado Nisso ele responde Que está tudo bem Em seguida Sua avó Entra no quarto Para ele trazer comida E diz que Rena Foi até lá Lhe entregar uma água Para ele Pois o garoto Só ficará melhor Se beber bastante água Nisso Tsubasa Se sente acolhido Então a avó Pergunta se ele ficará bem Caso ela saia Para fazer umas tarefas E Tsubasa prontamente Responde que sim Mas quando ela deixa o quarto O garoto sente seu resfriado Piorando ainda mais E nisso ele percebe Que ficar doente Não é tão legal Pois ele acaba ficando A maior parte do tempo sozinho Porém Minami aparece em seguida Para ver como ele está Nisso ele se levanta Mas ela o manda tomar mais cuidado Para não piorar a sua situação Afinal a própria avó dele A viu aconselhado A não receber tantos estímulos E por falar nela Minami explica Que combinou com a avó dele De o observar Enquanto ela estiver fora E ao ouvir isso Tsubasa nota que apenas O fato de ela estar em seu quarto Já lhe traz muitos estímulos E para deixar as coisas Ainda mais tensas Ela mede a temperatura dele Com seu próprio rosto Em seguida Ele dá um doce de menta Para ajudá-lo Mas antes de deparar Com essa bala Tsubasa afirma Que nunca viu antes Nisso Minami explica Que costuma usá-la Para tratar os resfriados E tosses E logo após ingerir a bala Ele nota que ficou Mais fácil de respirar E embora ela fique feliz por ele Minami se sente ocupada Por ele ter pego E ser resfriado Pois foi ela Quem continuou pressionando ele A continuar pescando Cada vez mais E por conta disso Ela afirma Que irá servi-lo Durante todo aquele dia Eu ouviria E se ele cai para trás E Minami pede para Tsubasa Dizer o que ele quer Que ela faça E ele apenas pede Para Minami continuar Do seu lado Nisso ele adormece De mãos dadas com ela E no dia seguinte Ele acorda muito melhor Então decide agradecê-la Por mensagem Pois as hortelãs Que ela trouxe O ajudaram muito Fazendo com que o garoto Conseguisse se recuperar Muito mais rápido E durante a conversa Ele comenta com ela Que teve a impressão Deles dois terem ficado De mãos dadas A noite inteira Enquanto a Minami Ela larga o celular E afirma que gostaria De ficar assim com ele Para sempre E já em sua casa Tsubasa nota Que o tempo em Hokkaido Está mais leve Com a chegada da primavera Nisso ele termina De se arrumar E segue seu caminho Para a escola E no meio do trajeto Ele se lembra Que o local Era coberto de neve antes Porém já se passaram Dois meses Desde que Tsubasa Chegou em Hokkaido Portanto ele nota Que muita coisa mudou Em todo esse tempo E ao caminhar um pouco mais Ele se encontra com o Fiyo Que ela afirma Que estava esperando eles Para eles irem para a escola juntos Nisso ela aproveita Para dar uma alfinetada nele E diz que Tsubasa Não deve deixar uma dama Esperando no frio Porém ele pede para ela Lhe mandar mensagem Na próxima vez Pois ele não sabia Que ela iria encontrá-lo Mas foi o que explica Que não fez isso de propósito Afinal Ela queria pegar ele de surpresa E no caminho Tsubasa nota Que ela está mais atacante Ainda naquele dia Além do mais Ela está de braço dado com ele Nisso ela pergunta Sobre o resfriado Que ele estava sentindo E Tsubasa afirma Que já está melhor No entanto A sua avó ainda está preocupada Com ele E por isso O fez ir dormir mais cedo Do que é habitual Durante as férias E Fuyo que por sua vez Diz que as suas férias Também passaram muito rápido Afinal Ela não conseguiu Aproveitá-las ao lado dele E ouvir isso Tsubasa fica ainda mais arisco Que um gato E Fuyo que percebe na hora O coração dele pulsando mais forte Nisso ele decide mudar de assunto E comenta sobre Hokkaido Ser muito surpreendente Afinal Ainda há neve por toda a parte Mesmo estando em abril Nisso ele explica Que em Tóquio O mês de abril É sinônimo das flores de cerejeira E Fuyo que diz Que realmente viu na TV A cidade toda colorida Porém em Hokkaido As coisas só começam A ficar assim em maio E ao conversarem um pouco mais Sobre as estações do ano Tsubasa diz Que a sua estação favorita É a primavera Enquanto Fuyo que Ela diz preferir o inverno Pois nessa época Há mais eventos Como por exemplo O esqui Natal E o ano novo E ao caminharem um pouco mais Eles se deparam Com um pé de cerejeira Nisso Tsubasa afirma Estar ansioso Para ver as cerejeiras em Hokkaido E de repente Ele volta a falar Sobre as turmas E torce para que Eles tenham caído juntos Na mesma classe Mas ao ouvir isso Ela muda seu semblante Para algo mais triste E explica que Para essa nova turma Eles irão separar Os alunos mais certinhos Dos maus alunos Nisso Tsubasa diz Que não ficou sabendo Dessa divisão de turmas E Fuyo que explica Que isso é apenas um boato Portanto ela também Não dá certeza de nada Porém ela afirma Que se isso for verdade Ela não irá para a mesma turma Que ele E isso consequentemente Irá fazer eles se verem menos Então foi o que deixa claro Que saber isso A entristece E por esse motivo Ela decidiu ir para a escola Com ele Pois assim Ela poderia garantir Que ao menos Teria um pouco de contato Com o Tsubasa E então ele nota Que a garota está realmente Querendo ficar perto dele E então ele dá uma De atacante E afirma que Mesmo se eles não estiverem Na mesma classe Ele ainda iria vê-la Todo dia Dito isso Ele pede para ela Ficar mais tranquila Mas ao analisar As suas falas Ele se sente estranho E tenta explicar novamente O que estava querendo dizer Isso foi o que começa A rir ao ver Tsubasa Tudo enrolado Afinal O garoto consegue Ficar curado Sem ninguém fazer nada Então eles continuam Seguindo para a escola E foi o que o agradece Pelas palavras Pois graças a ele Ela não está mais triste Nisso Eles finalmente chegam Na escola E ao olharem o mural Eles descobrem Que estão na mesma turma E foi o que logo percebe Que aquela história De separar alunos Com base na sua inteligência E disciplina Era apenas um rumor falso E quanto a Tsubasa Ele afirma Que eles terão Um excelente ano Nisso Sayuri Vai até os dois E informa Que também está Na mesma turma Que eles E eu veria Isso foi o que fica Muito animada Mas Sayuri Diz que já estava sentindo Que os três Acabariam juntos De novo Acho que alguém Passou o roteiro Do anime para ela Tô sentindo Ela tá sabendo demais Então Tsubasa Informa a ela Sobre o tal rumor Onde dizia que as turmas Seriam formadas Por alunos do mesmo nível Apenas Nisso Sayuri Diz que ouviu Sobre esse boato Porém ela não deu Tanta importância para isso Afinal Se fosse para fazer A seleção dessa forma Eles já teriam Feito assim no ano passado E no meio da conversa Fuyuki nota Que a sua amiga Cortou o cabelo Então Sayuri explica Que estava apenas Querendo se sentir mais leve Nisso Fuyuki afirma Que ela está Com um estilo Muito de primavera E Tsubasa Por sua vez Também elogia E afirma Que esse cabelo Combina muito com Sayuri E ao ser elogiada A garota fica toda corada Nisso Tsubasa Nota o desconforto dela E pergunta Se ele falou algo de estranho Mas no meio da conversa Eles são interrompidos Por Matsu O cara que sempre Aparece na hora errada Que vai até lá Os informar Que eles estão na mesma sala Então ele afirma Que está feliz De eles estarem na mesma turma Afinal eles já se conhecem Portanto Ele não ficará sozinho Em uma turma nova Dito isso Matsu os chama para a aula E no caminho Sayuri perguntou a Tsubasa Se eles irão continuar jogando Então Matsu entra No meio da conversa E diz que também gosta de jogos Nisa ela diz que joga de tudo Desde jogos de luta Até jogos de tiro Enquanto eles conversam Fuyuki fica de fora Sem entender nada E com essa sensação A garota começa a ficar Um pouco para baixo Mas Tsubasa A chama para ir com eles Então ela já se alegra de novo E já na sala de aula A professora se apresenta Aos alunos Como Missa Toguchi A professora principal deles E para começar Ela decide escolher O representante de sala E o seu vice E então Missa Pede por voluntários Nisso Matsu levanta a mão Recomenda Tsubasa Como representante de turma Afinal o garoto É muito inteligente E sempre pensa em seus amigos Portanto Matsu como vice Cargou a ele Porém Tsubasa Fica indeciso Quanto a isso Então Matsu volta A destacar as qualidades De seu amigo Dizendo que ele costuma Considerar a opinião de todos Fazendo com que todos Tenham suas ideias Validadas durante a aula Nisso Minami faz coro A sugestão de Matsu Em seguida Sayori também O recomenda como representante Mas para fechar tudo Matsu afirma Que além de ter essas qualidades O garoto também é de Tóquio E ouvir isso Tsubasa se questiona Do porquê Seria um bom ponto Nisso a professora Pergunta diretamente A Tsubasa O que ele acha disso E ele se dispõe A tentar ser o representante Apenas para ver Se realmente Poderá ser útil Dito isso A professora pergunta Se há mais algum voluntário Porém todos os alunos Permanecem em silêncio Então Missa elege Tsubasa como representante De sala E quanto ao vice Minami se voluntaria Para esse cargo Porém Matsu pergunta Se ela realmente Sente disposta A assumir essa responsabilidade E ela prontamente Afirma que sim Nisso Ela e Tsubasa Vão à frente da sala E Missa diz Estar feliz Pela eleição Dos dois representantes De turma Ter sido um sucesso E ao voltar para casa Sayuri vai para o seu quarto E então Tsubasa Liga para ela Pois os dois Marcaram de jogar online Nisso ele descobre Que o jogo em questão Se chama Encruzilhada a Nila Velho horizonte Porém ela facilita As coisas para ele E afirma que o jogo Também pode ser conhecido Como Cross Hori E no meio da partida Sayuri diz Que ele nem ao menos Tinha o console Há algumas semanas Nisso ele explica Que comprou o console Recentemente Pois se interessou Por jogos também Nisso ela nota Que ele nunca recusa Nada do que ela Ou Minami impõe nele E Tsubasa explica Que ele apenas É aberto a tentar Novas coisas Então ele agradece Sayuri por tê-lo Chamado para jogar online E quando ela Pergunta o nickname dele O garoto responde Colocou seu nome Como Hanekoto Em referência a Tsubasa Nisso ele pergunta O nick dela também E Sayuri diz Que renomeou Sua personagem como Tan Então ele estranha Esse nome E pergunta a origem dele Porém ela se recusa A falar E ao ver Que a deixou desconfortável Ele se desculpa com ela Mas diz que o nick dela É fofo mesmo assim Então eles decidem Apenas voltar ao jogo E deixam essa história Para lá Nisso Tsubasa é apresentado Para a casa dela no jogo E fica surpreso Com todos aqueles detalhes Do local E Sayuri explica Que realmente Costuma caprichar Quando está levando Alguma coisa a sério Dito isso Ela afirma Que ele é a primeira pessoa Que entra em sua casa Porém ele fica corado Mesmo isso sendo apenas o jogo Então ele toma coragem A chama para ver A sua casa também E Sayuri aceita Mas fica toda vermelha Com isso Da mesma maneira E chegando lá Ela nota que a casa dele Ainda não tem praticamente nada E ele explica Que tem poucas coisas mesmo Incluindo Um mascote estranho Que ele ganhou Como um bônus de compra Nisso ela afirma Que aquela casa Combina com ele Mas Tsubasa diz Que gostaria de decorar A sua casa também Porém ele não tem materiais E nem inspiração Para fazer isso E ao vê-lo sem saber O que fazer Sayuri se dispõe A dar alguns itens decorativos Para ele Mas no caminho De volta para a casa dela Eles encontram Uma montanha Chamada Taissetsu E então ela informa Que essa montanha De fato existe em Hokkaido E se os dois aproveitam Para pegar madeira Na montanha Então Sayuri elogia Pois o garoto Está indo muito bem Para o iniciante E após mais algum tempo De jogo Ele agradece a ajuda dela Pois se não fosse por Sayuri Ele já teria desistido Do game Dito isso Ele a elogia Chamando Sayuri de forte Porém ela afirma Que Tsubasa está errado Afinal Ela acha ele e Minami Muito melhores E além disso Sayuri se lembra Que Matsu também agiu bem Pois conseguiu eleger Tanto Tsubasa Quanto a Minami Para representante de turma Nisso Tsubasa explica Que Matsu É apenas uma pessoa muito leve Portanto Isso ajuda Nessas questões mais sociais Então Sayuri diz Estar surpresa Por ele ter aceitado Esse cargo E Tsubasa afirma Que compartilha Desse mesmo sentimento Porém ela continua Se comparando com ele E diz que o garoto É respeitado Diferente dela Que nunca muda Mas Tsubasa garante Que ela mudou Afinal Ela era muito mais isolada Antigamente E além disso Ela passou a defender Os seus amigos Como por exemplo A vez em que ela discutiu Com Matsu Para defender Minami E no dia seguinte Tsubasa ensina a Minami Sobre as tarefas Que os representantes Precisam fazer Mas ao olhar para o céu Eles notam que já está de noite E Minami afirma Que estar na escola A essa hora É muito emocionante Mas Tsubasa diz Que não gosta desse clima Pois a escola fica vazia Com um ar de triste Mas ela afirma Que isso é bom Pois parece que eles dois São as únicas pessoas No mundo agora E ouvir isso Ele volta a ficar corado E muda de assunto Dizendo que está feliz Por ter ela como Sua vice-representante Isso Minami confessa Que essa é a primeira vez Que ela assume esse cargo Afinal Ela nunca achou Que isso combinasse Com a sua personalidade Então Tsubasa pergunta O porquê dela ter escolhido Ser representante de turma E Minami responde Que fez isso Para conseguir passar Mais tempo com ele Segura essa garota Que ela está jogando muito Joga e joga E no meio desse momento romântico Eles são interrompidos Pela professora Que vai até eles Para pegar os trabalhos E após isso Os dois deixam a escola E no caminho para a casa Tsubasa anota Minami Triste com algo Então ela comenta Sobre a Golden Week Que irá acontecer No próximo mês E pede para ele tirar Um dia livre Pois ela quer contar Algo para ele nesse dia E na moral Chegou o Draminha Quero ver o que ela vai contar Se ela não contar Que quer levar ele para o mato Eu vou ficar maluco Mas vamos lá Vamos avançar isso daí Eu quero ficar contigo Eu quero te abraçar Eu quero andar com você Eu quero te encontrar Eu quero ficar na mesma turma E aí? Vocês vão começar Na moral não vão Vocês já estão namorando Só não sabem Igual o Bocuno Kukuro Eu quero só ver Onde é que esses dois casais vão Então deixa o like Se inscreve Episódio 11 Na próxima segunda Aqui com vocês Bora que bora Rumos 500 mil E dá uma passada Lá no canal de Manroá Cara O negócio está bombando E já tem muito vídeo Só vídeo de uma hora Lá pra vocês Lá eu só posto vídeo de uma hora Pra galera que fala Que gosta de vídeo grande Lá é pra vocês Cara Então dá um pulinho lá Que eu vou postar cada vez mais vídeos E tamo na meta também no 100k E eu vejo vocês no próximo vídeo Fui